Chegamos! Sejam todos bem-vindes. Estamos aqui completamente ao vivo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Tudo bem? Quero dar uma boa noite a todos. Leriel, o desmascarador da Bíblia já está aí. Paderna já está aí. Deise, Beto, muito obrigada. Reni, Márcio, Juliana, Helena, Nelson. Tem bastante gente já que estava aguardando o Jussara. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela participação. Hoje é um dia muito especial para mim. Quero dar boas-vindas ao meu grande amigo Wellington Barbosa. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado. Boa tarde para todos e todas e todes. para todo mundo que está assistindo agora ao vivo, a gente, para quem vai assistir ou ouvir depois. A gente sabe que é sexta-feira, cinco da tarde. Tem gente que ainda está no trabalho, está voltando para casa, horário de pico. Mas é muito bom estar com vocês de novo aqui nesse bate-canal da Ângela. Ai, que bom, gente. Olha, eu fico muito feliz que o pessoal estava animado, já estava me mandando mensagem faz uns dias. Estou ansioso por essa live, porque o assunto vai render. Olha, hoje promete, tá? Quero que vocês peguem sua pipoca, se preparem, põem um copinho de água do lado. E não é para abençoar, não. É para você engolir, para você não engolir seco, que você vai ouvir hoje, tá bem? Porque hoje a coisa vai ferver um pouquinho aqui. A gente vai conversar sobre teologia do domínio. Nas últimas semanas tem acontecido muita coisa envolvendo igreja evangélica, cristãos, pautas de direita, pautas conservadoras, muita questão importante na política. Hoje quero mencionar que teve uma situação já nos Estados Unidos, né? que está travando o direito das mulheres em relação ao seu próprio corpo. E isso é algo seríssimo, porque pleno século XXI, e as mulheres ainda estão à mercê da decisão de homens para decidirem o que fazer com seus corpos. E isso é inadmissível, gente. Então, isso tem tudo a ver com o que vamos conversar hoje. E eu quero já introduzir o Wellington Barbosa, como ele está pesquisando essa área, né? É teólogo, é linguista, é professor de inglês. Então, pode contactá-lo, né? Quem precisar aprender inglês também. E está lá na Espanha fazendo essa gentileza para a gente. E quero... Vamos começar a conversa, Wellington, porque eu sei que ela vai render hoje, e nós precisamos engatar a nossa primeira. O que você tem achado das situações dessas últimas duas semanas aí? Você está vendo a situação? A gente não precisa entrar agora diretamente, né? Na questão da teologia do domínio, mas o que você tem sentido nessas duas últimas semanas sobre as últimas notícias aí? É a constatação desse projeto de poder. A gente vem denunciando e falando desse tópico desde maio de 2020, quando a gente fez a nossa primeira live. Aliás, tem essa live aí no seu canal do YouTube, para quem não viu ainda. Foi a primeira live que eu fiz junto com a Ângela no dia... Acho que foi 8 de maio de 2020, ou 5 de maio de 2020, não lembro agora. Mas está lá no canal aí. A gente já denuncia, desde então, desde antes, essas coisas, essa aliança aí, esses tentáculos desses grupos religiosos. E aí essas notícias só confirmam, elas só vêm para confirmar que quando essas pessoas conquistam o seu alvo de poder e utilizam a estrutura da república ou dos governos em que elas estão inseridas, quem sempre sofre são as minorias. A vida não é boa para ninguém quando esses grupos religiosos, em sua grande maioria, fundamentalista. E é importante notar que isso não é somente um projeto... A gente vai falar de teologia do domínio, mas também vale salientar que isso aconteceu no Afeganistão, com o retorno do Talibã. Isso aconteceu há 50 anos, há quase 50 anos no Irã. quando o regime xiita também tomou posse, deu um golpe de Estado e tomou o poder naquele país. A gente vê isso em regiões de países também muçulmanos, mas também em lugares budistas, em grupos extremamente fechados. isso não é um fenômeno somente cristão. Isso não é só um fenômeno que acontece no Ocidente. No Ocidente, ele é essa aliança que agora a gente tem a grata ajuda da mídia, da internet, das redes sociais. E graças, é uma das coisas boas da internet, é que essas coisas agora são feitas praticamente à luz do dia e todo mundo sabe, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Antes, não. Se a gente pegar a Revolução do Irã, ou se a gente pegar mesmo a primeira invasão do Talibã no Afeganistão, com o fim da época que o Talibã saiu da União Soviética, a gente vê que não era tão difundido como é hoje através das mídias sociais. Então, a gente tem essas notícias demonstrando essas alianças e os efeitos que essas alianças trazem. Uma delas hoje, como você mencionou, foi esse retrocesso na lei do aborto pela Suprema Corte dos Estados Unidos, e eu até penso que isso pode ser um ensaio para o que possa acontecer, não somente nos Estados Unidos, mas no Ocidente todo que, de alguma maneira, emula o que acontece lá nos Estados Unidos. Mesmo aqui na Europa não tão religiosa, isso pode reverberar alguma coisa. Sim, é seríssimo. Obrigada por ter dado esse toque de que não é uma exclusividade do cristianismo, esses controles e essa linha de domínio sobre consciências, sobre vidas, sobre corpos. Queria, então, vamos saber, vamos ver como que essa se deu, de que maneira o embrião da teologia do domínio chega aqui no Brasil. Como que você pode trazer esse panorama histórico para a gente aqui? É, teologia do domínio, você pode ter várias vertentes e vários recortes de estudo. Se a gente for voltar mesmo e ir muito para o fundo, a gente vai ver desde o surgimento dos cristianismos. É sempre bom trazer essa pluralidade de... Nunca houve um movimento cristão uniforme. Isso aí é só papo romantizado. Nunca houve uma só versão de cristianismo. Então, desde os primórdios, desde os primeiros grupos, e quando essa religião cristã, ou religiões cristãs, acabam sendo absorvidas pelo guarda-chuva do império, lógico, aí há essa associação direta de poder político e poder religioso, o discurso, a linguagem, tudo vai sendo adaptado à medida que essas religiões, ou a religião cristã, vai se tornando uma religião mais europeia, mais politicamente centrada. E aí você vai ter os ápices dessa teologia do domínio estendendo, dominando a ciência, dominando a filosofia, dominando todos os campos do saber, até realmente o iluminismo, até a modernidade, que é um outro fenômeno. E aí você vai ver novas nuances dessa teologia do domínio, também em outras vertentes, a partir da reforma protestante. Mas esse embrião está lá. Desde que existe entendimento cristão de hegemonia do pensamento cristão, da filosofia cristã, ou da ideologia cristã, como pensamento superior aos outros pensamentos, como religião superior às outras religiões, existe esse embrião da teologia do domínio. Nosso recorte de hoje, a gente vai falar a partir da chegada oficial dos protestantes no Brasil, que é no século XIX. Por que o século XIX é tão emblemático para a teologia do domínio? Porque o mundo está vivendo uma ebulição. A gente tem aí Napoleão Bonaparte estabelecendo fronteiras na Europa, a gente tem os Estados Unidos vivendo a guerra da secessão, o norte e o sul, a gente tem a revolução industrial, a gente tem um monte de coisa acontecendo no século XIX. E a gente tem, no Brasil, falando do nosso quinhão, a gente tem a chegada da família real e o Brasil como sede do império ultramarino português. Só que nos arranjos políticos para poder preparar a chegada da família real, tiveram que ser feitas algumas concessões, inclusive para proteger e todos os... Quem foi para a escola devem lembrar dos acordos que a família real portuguesa fez com a Inglaterra para poder facilitar o traslado, para que a família portuguesa saísse em segurança de Lisboa e chegasse no Rio de Janeiro. E é interessante notar que uma das coisas, uma das cláusulas desse contrato que a família... que a Inglaterra pediu para os portugueses, para a família real portuguesa, era que fosse permitida a chegada oficializada, reconhecida pela corte portuguesa de missionários protestantes. Porque até então a religião católica romana reinava onipresente em território tupiniquim. Vou usar essa... essa nomenclatura, né? Ou empidorama, a gente pode chamar também assim, que é o nome mais legal. Depende. Então, com essa chegada da família real, abre-se as portas, abram-se as portas para que venham esses missionários, esses missionários de língua inglesa. E aí, várias benesses foram trazidas e, particularmente, com a chegada desses missionários, também chegou-se à mentalidade do que eles já faziam em outros lugares. Esses missionários já estavam num grande ciclo de colonização. Esse século, paralelamente, século XIX, para quem estuda a história da igreja ou a história da missão, é chamado de o grande século missionário. Mas isso é também uma romantização da história. Sim. A maior parte dos livros de história do cristianismo ou história cristã, evangélica, protestante, barra protestante, elas vão ser bastante heroicizadas, romantizadas, porque elas querem mostrar os gouros, eles querem mostrar as conquistas que esses missionários tiveram, mas na prática não era isso bem o que estava acontecendo, não. O que estava acontecendo era outra coisa. Eles estavam se valendo do grande ciclo colonial a partir dessas potências europeias, especialmente Inglaterra, depois os belgas, depois a Alemanha, essa coisa toda. O que eles fizeram na África e na Ásia no século XIX está aí. Quem quiser depois se aprofundar um pouco sobre isso pode buscar mais informação. Mas eles vieram a partir desses centros de envio missionário, seja a Inglaterra ou os Estados Unidos, com a mentalidade que eles também tinham de conquistar territórios, de expansão colonial, quer seja através de expansão comercial, marítima, rotas marítimas, mas também eles chegaram a encontrar no Rio de Janeiro uma cidade que estava em pura ebulição de construções por causa da... Era uma vila que se tornou a capital do império. Então, eles precisavam o comércio da escravidão estava em plena execução, as ruas estavam cheias disso e um dos primeiros alvos desses missionários foram os escravos. É, a coisa do vulnerável, né? Do vulnerável. A vulnerabilidade atrai os... os sanguessugas. Eu estava lendo sobre os primeiros missionários batistas, né? Meu passado é... Eu fui missionário batista, então... Para quem não me conhece, eu fui... Meu passado te condena. Meu passado me condena. Eu fui missionário batista da Junta de Missões Mundiais. Eu já fui, né? Não sou mais, então posso falar sem nenhum problema. E os primeiros desses que chegaram vieram da Convenção do Sul dos Estados Unidos. E aí, uma das decisões... Eu estava lendo na própria historiografia dos batistas, tem isso aí, está lá narrado, dizendo que quando esses caras, esses primeiros missionários chegaram, os americanos que vieram, pediram para a Junta de Missões Estrangeiras lá, a famosa Junta de Richmond, que foi um grande centro de envio de missionários, os primeiros batistas que chegaram no Brasil vieram enviados para essa Junta, um dos caras que falou assim, não, eu quero ir para o Rio de Janeiro e eu quero falar com os negros. Ele falou assim, ele usou, o termo está lá, os pretos, eu quero falar com os pretos lá do Rio de Janeiro, porque ele era da Geórgia, nos Estados Unidos, e aí você tem que linkar as histórias, tem que saber que a Geórgia era no sul dos Estados Unidos, tem aquela história linkada às plantations dos campos de algodão dos Estados Unidos e quem plantava e colhia os algodões eram os negros, eram os escravos, os escravocratas do sul dos Estados Unidos. E ele, porque ele tinha convivido com os escravos lá na fazenda dele, lá na Geórgia, lá nos Estados Unidos, ele achou que ele podia ter êxito de falar, de comunicar, sem saber falar nada em português. Nossa, isso é tão familiar para mim que também teve contato com o meu missionário. Sem saber falar nada em português, achou que a língua que os negros da Geórgia talvez comunicassem entre si fosse a mesma língua que os negros do Rio de Janeiro do século XIX também comunicassem. Tipo assim, é preto, é tudo igual. É pensamento bem colonialista, de todo bom missionário. Total. Bom, entre aspas. E aí, sendo que esses primeiros batistas que chegaram já tinham tentado, já tinham plantado uma igreja antes para a própria comunidade estrangeira. Lá no interior de São Paulo, eles tinham plantado uma igreja, começado uma igreja batista, iniciado uma igreja batista. Deixa eu parar de falar plantado porque essa linguagem é muito crentês, né? Eles tinham iniciado uma igreja batista. Adorei, não falo um pretexto. Sueli, fantástica como sempre. Sueli. Então, assim, eles começaram essa igreja e deu ruim lá. Aí foram para Salvador, começaram outra igreja, mas o alvo estava no Rio de Janeiro. Por quê? A família real portuguesa doou um monte de terra para os ingresos. A família real portuguesa, eu estava lendo hoje de manhã, onde rola o dinheiro, eu estava lendo um decreto de Dom Pedro II pegando de volta a terra que tinha sido doada para um barão inglês. E aí, essa terra tinha um decreto de 1800 a... 1800... Não é Dom Pedro, não, é Dom João VI, perdão, desculpa, me equilibrei, aquele rei. É Dom João VI, de 1818. E essa terra tinha sido doada anos antes para os ingleses. E aí, ele está pedindo de volta essa terra, porque essa terra é onde tinha um manancial de água. Hoje, fica na Tijuca, na Floresta da Tijuca. E essa terra, onde o imperador está pedindo de volta, é hoje onde estão as instalações do Seminário Batista do Sul. Essa terra foi comprada a preço de banana menos de um século depois desse decreto real de um outro barão, um barão de Itacuruçá, também a preço de banana. Em 1912, menos de 100 anos depois, os batistas abriram ali, esses missionários, abriram ali o colégio, o colégio Batista do Rio de Janeiro. Mas quem conhece aquela região, aquela região onde está o Seminário Batista do Sul, que é um seminário também onde eu estudei, ali tudo, são várias quadras dentro daquele bairro, até onde tem o famoso Hospital Evangélico do Rio de Janeiro. aquilo tudo pertencia a missionários, a Igreja Batista ou essa coalizão de missionários, que é uma das primeiras coisas. A gente está achando que esse negócio de homeschooling é coisa de agora, isso já está desde o século XIX disfarçado com outros nomes, a intenção, os primeiros missionários, esses gringos, não queriam que seus filhos se misturassem ao nativo, vou usar essa palavra no sentido, porque era a palavra que eles tinham mesmo, então eles não queriam, eles não queriam que seus filhos se misturassem aos da terra. Então eles criaram essas escolas maiormente para os filhos deles. Então, assim, os primeiros professores eram os missionários, eram as esposas dos missionários, e aí eles fizeram, quando formaram um curso de teologia nos primeiros seminários maiores, das denominações mais antigas, se você pegar os metodistas, os presbiterianos, os batistas, eles começaram a criar um curso de educação religiosa para as mulheres, já que as mulheres não podiam chegar ao sacerdócio, ao pastorado, então, para elas coube o papel de educadoras, até hoje existe esses cursos de educadora religiosa no meio batista. E o comentário da Sueli é realmente isso mesmo. A lei de 1850 deixa todos escravos sem terra. Exatamente. E aí, esse bairro onde está o Seminário do Sul é o bairro da Tijuca, e é onde era um manancial, é um aquífero, o decreto real está escrito aqueduto, ele usou a palavra aqueduto lá no decreto real de 1818. E ele diz que ele está pedindo de volta justamente porque essa terra tem um manancial, de onde sai a água de toda a cidade. E quem carregava a água do aquífero para a casa dos missionários e para a casa dos estrangeiros? Quem? Quem era? Quem era? Então, a gente sabe que são os escravos. Os missionários, quando chegaram, não tiveram nenhum problema de querer mudar aquela realidade. Pelo contrário, eles... A preocupação deles era doutriná-los assim como era nos Estados Unidos. A gente sabe que existia toda uma doutrinação, inclusive no campo dos batistas do sul, uma hermenêutica, uma forma de interpretar a Bíblia para os escravos, diferente do que era lida e interpretada pelos brancos. E isso foi motivo que levou a um sério problema nos Estados Unidos. Levou, inclusive o racha entre grupos cristãos, aliás, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que está nesse escândalo agora todo, rompeu aí por causa dessa questão hermenêutica, por causa dessa questão de como o pessoal do norte mais progressista, norte-Boston, Nova York, Rodaille, eu vou fazer uma relação com o Brasil, mas eu estou primeiro dizendo para você de onde isso vem, de onde esse pensamento vem para a gente poder entender o que aconteceu no Brasil, a gente precisa entender o que aconteceu lá primeiro. Não estou pagando nenhum pau para os Estados Unidos, tá bom, pessoal? É só situando vocês na história, certo? No papel aqui de investigador trazendo para vocês esse pano de fundo. e aí esse pessoal briga entre si, acontece uma guerra civil e no meio dessa guerra civil tantos do sul quanto do norte tinham um objetivo em comum. o presidente Abraham Lincoln desafiou ambos os lados para avançarem para o oeste. o que que tinha no oeste? Os povos originários. Os povos originários, os donos da terra, então eles cruzaram as montanhas, cruzaram os rios, cruzaram o grande cânion e avançaram para o longe, o far oeste. Far oeste. O far oeste. O oeste longe. 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 Longe o oeste. Então eles foram, nesse processo de irem para o far oeste, para o oeste, eles foram dizimando, dizimando, matando os povos originários, tomando as terras. E aí, nesse século XIX, sobretudo, surge essa ideia de destino manifesto bastante forte, porque também o século XIX é o século do evangelicalismo. Até século XVIII, essa palavra não existia no vocabulário. Então, com a ideia de evangelicalismo, de evangelical, não é uma palavra que a gente usa muito no Brasil, mas é um termo sociológico para quem estuda as religiões comparadas ou mesmo a sociologia da religião. Os evangelicais eram esse grupo que acreditavam numa conversão individual, pessoal, nada mais estadunidense do que o senso de liberdade individual. Por isso que a religião evangelical caiu como uma luva no pensamento cultural estadunidense, porque a religião pessoal, individual, a conquista pessoal, a meritocracia individual está aí no cerne desse pensamento. E foi esse pensamento individual, inclusive de salvação individual maior do que a corporativa que os missionários trouxeram para o Brasil. E ao mesmo tempo que uma frente estava invadindo as selvas do Grande Oeste ou os desertos do Grande Oeste, outros invadiam as selvas abaixo da linha do Equador, que para eles também eram Oeste. Não é à toa que a primeira igreja batista fundada no Brasil foi numa cidade chamada Santa Bárbara do Oeste. Também não é à toa que esses americanos... Franquia, né? É, não é à toa que esse pessoal veio fugir do... Era um escravocrata do sul dos Estados Unidos e esses missionários iniciam essa igreja para esses primeiros fugitivos brancos que moravam na região de Campinas, na cidade que hoje é chamada de Americana. Tudo está conectado. Pode falar. Tenho uma dúvida só, Wellington. Assim, para ajudar a esclarecer alguns termos, porque para alguns pode parecer que crente é tudo igual, protestante é tudo igual. Na verdade, existe uma diferença entre protestante e evangélicos, né? Esses evangélicos. Você pode dar uma ajuda para o povo para fazer essa distinção? E também a questão do calvinismo e do neo-calvinismo, né? A gente já fala deles também, né? É, exatamente. Só para os termos ficarem mais claros, né? Tá. A gente precisa separar os protestantes que são mais ligados ao movimento da reforma do século XVI. Então, o que aconteceu do século XVI até meados do século XVIII, então, eles foram hegemônicos dentro desse movimento cristão que não se identificava como católico nem como ortodoxo, né? Não faziam parte da visão católica, nem na católica ortodoxa, nem na católica romana, nem cópia, nem outra... Esse ramo que não reconheciam uma autoridade papal, né? Então, é interessante notar que esses grupos protestantes, eles foram também influenciados, sobretudo, na Europa, na Europa ocidental e no norte da Europa, por um teólogo chamado João Calvino, que é considerado por muitos protestantes o maior pensador do cristianismo depois de Santo Agostinho e depois de Tomás de Aquino, São, talvez, os grandes pensadores, filósofos cristãos. Só que a aliança de João Calvino com o poder estatal, ele tinha na mentalidade dele criar uma cidade modelo regida por princípios teológicos cristãos e ele criou uma teologia, vou dizer assim, baseada nessa sua ideologia de pensamento, vou usar a palavra burguês, porque não tem outra aqui, era um pensamento burguês, que categorizava as pessoas entre escolhidos e condenados. e aí toda a história de predestinação, toda a história de bênção financeira estava atrelada a um plus da salvação, a um plus da... você, um dos sinais de que você era salvo era que você teria bens materiais, bens financeiros, teria influência política na sociedade e ele fundou... não fundou não, ele quis transformar a cidade de Geneva, hoje, onde é a sede da ONU, onde está... Genebra, em português é Genebra. Genebra, numa cidade modelo protestante regida por uma lei baseada nos princípios que ele entendia que eram princípios cristãos. Então, ele pega o arquivo testamento, pega a lei de Moisés, pega várias outras coisas e coloca nessa sua ideologia barra teologia e aí cria um problema. Muitos dos que colonizaram os Estados Unidos são descendentes desses calvinistas que se espalharam pela Europa inteira. Esses grupos ditos calvinistas se espalharam por toda a Europa, mas acabaram cruzando o oceano, especialmente na Inglaterra. Os grupos calvinistas tiveram um problema com grupos anglicanos que eram mais parecidos esteticamente na linguagem a grupos católicos, mas que não reconheciam a autoridade do papo, porque a autoridade da igreja anglicana era o soberano da Inglaterra, no caso, o rei ou a rainha. E esses grupos também criaram essa ideia. A gente não quer se misturar com esses pecadores. Então, vamos atravessar o oceano e vamos para uma terra que a gente vai poder ser quem a gente é e vamos poder dominar, conquistar essa terra, esse mundo novo, para a glória de Deus. E aí, eles foram para os Estados Unidos, chegaram na Baía de Boston, a grande... Para quem já foi nos Estados Unidos, para quem já foi em Boston, tem lá uma réplica desses navios que chegaram, os ditos peregrinos, que não eram peregrinos porque eles estavam... Na realidade, talvez eles eram mais fascistas do que peregrinos, se a gente for dar uma definição, porque eles queriam formar uma sociedade baseada na lei de João Calvino, mas que tivesse essa liberdade individual. Então, as sociedades que foram, as colônias que foram se estabelecendo nos Estados Unidos, foram tendo um modelo calvinista de pensamento até o século XVIII que acontece no que eles chamam na história da igreja de os grandes avivamentos. Estou usando aspas aqui, que eram por influência de outros movimentos que tinham acontecido na própria Europa, na Inglaterra, que visavam essa conversão individual, porque conversão, essa coisa de adesão, não era muito comum, como a gente tem hoje, essa ideia de pregar e uma pessoa se converter. Não, eles eram cristãos de família, de colônia, a ideia era de colônia. Então, você nascia numa família metodista, você ia ser metodista para sempre, você nasceu numa família comunicacional, você ia ser comunicacional, você nasceu presteriano, você ia ser presteriano. Não tinha muito problema, não tinha essa coisa, vamos converter as pessoas para a nossa fé, não tinha isso, cada um no seu quadrado e você era crente de família, de tradição. Então, a partir do século XVIII, essa coisa de conversão pessoal parece que virou uma chave e aí surgem esses evangelicais, aí surge surge esse movimento que é focado na conversão individual sobre tudo, nesse caleidoscópio de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo nos Estados Unidos. A invasão dos territórios mais afastados, eles ressurgiram muita leitura para quem quiser saber com detalhes desse processo o livro A Indigenous People History of the United States da Roxane do Umba Ortiz, está no a descrição aqui a referência bibliográfica. Deixa eu só avisar o pessoal, desculpa de cortar, só avisando pessoal, todas as referências bibliográficas aqui, o Wellington me passou e estão já na descrição aqui do vídeo. Então, vocês podem já pegar aqui na descrição todas as referências, beleza? Esse livro da Roxane, ela também é indígena, ela é indígena e ela vai contar a história do pensamento desses calvinistas que chegaram e a primeira coisa que eles fizeram, eles subjugaram o comércio que existia entre todos os povos indígenas. Era tão engraçado porque a pesquisa dela é uma pesquisa muito séria e ela disse que existia desde a Patagônia até o Alasca uma rota comercial tão poderosa e tão rica quanto a rota da seda. e o ouro era um milho que era um grão que valia muito para as tribos especialmente as tribos andinas especialmente para as tribos mais nos lugares mais frios e o milho cresceu em todo o continente americano e a primeira coisa que esses calvinistas fizeram foram roubar a rota comercial dos povos originários dos povos indígenas e fizeram isso em nome de Deus. Recomendo muito para quem até assistiu esses dias e falei com a Ângela o filme A Bruxa o filme A Bruxa vai mostrar como eram essas colônias essas colônias calvinistas é um filme que eu diria vai na linha trash terror mas não é não é tão terror não é mais suspense e ela essa história para quem quer entender como é que era a cabeça religiosa desses colonos assiste esse filme é muito interessante então você vai perceber que tipo de mentalidade tinham essas pessoas inclusive uma das cenas do começo do filme eles mostram um grupo da igreja carregando amarrado um índio um indígena é muito forte para mim essa cena logo no começo do filme então não vou dar não vou dar mais spoilers não assistam assistam esse filme e leiam a a Dumbaro que ela é maravilhosa e você vai poder entender então só separando então a gente tem protestantes e evangelicais o movimento do missionário acontece em ambas as vertentes ele é mais forte ainda a partir dos evangelicais porque aí começa essa história de chamado missionário pessoal isso começa lá com William Carey depois os morávios os irmãos Wesley toda essa coisa Charles Finney e esse pessoal David Livingstone o pessoal todo vai colonizar nos outros lugares aí a gente também tem os que chegaram lá no Brasil também aí no Brasil a gente tem o Wellington fala lá no Brasil porque ele está na Espanha gente é brasileiro mas ele está na Espanha é porque eu estou na Espanha os que chegaram no Brasil eu não posso falar aí no Brasil porque eu não estou aí porque eu não estou aí mas é basicamente isso então você tem você tem esse pessoal que tem essa mentalidade de conquista de violência de subjugar o outro de domínio e que faz uma aliança espúria com a corte portuguesa que veio fugida de Napoleão e essa corte portuguesa abre as portas e dá benesses para esses missionários ou facilita a abertura de igrejas para eles lá atrás inclusive o pessoal que comentou de Americana e Santa Bárbara do Oeste exatamente isso eles vieram fugidos eles eram esse pessoal que não quis aceitar o avanço ou as ordens do presidente ou das colônias do norte vieram fugidos então serem reacionários no meio do Oeste desse grande Oeste desse Brasil rural que é o Brasil do século XIX então a gente tem a relação desses primeiros missionários com a corte o foco do seu evangelismo ou do seu proselitismo são os vulneráveis primeiramente então eles vão começar as suas igrejas ou tentar arrebanhar os escravos e logo depois a periferia eles não aceitaram mesmo aliás eles não fizeram nada eles nem questionaram nunca questionaram o fim da escravatura se tem uma coisa que os crentes nunca fizeram foi questionar a escravatura pelo contrário eles se utilizaram dela eles favoreciam essa posição desse grupo de religiosos inclusive missionários faz muito bem ter vulneráveis na sociedade desculpa eu fazia esse adendo mas é importante ótimo que tenha vulneráveis na sociedade para que para que esses grupos continuem no poder continuem se fazendo e se construindo em cima desses vulneráveis então é claro que eles não vão aceitar o fim das desigualdades e muito menos distribuir ou permitir que os direitos sejam igualmente distribuídos né exatamente exatamente e aí lógico ao mesmo ao mesmo tempo eles vão arrebanhando esses pobres vulneráveis mas o foco dele também é a elite então quem era a elite a comunidade estrangeira então você tem aí a a gente está falando da corte do Rio de Janeiro do século XIX que virou uma cidade digamos influenciada inclusive na Art Nouveau a gente vai ver toda essa coisa do essa coisa esse estilo de ser uma cópia de Paris né esse sentimento colonial que permaneceu no Rio de Janeiro com a chegada da corte chegou com a chegada da corte vamos dizer assim então eles vão abrir oficialmente a primeira igreja batista em um bairro que não é de classe baixa eles abrem em um bairro de é um bairro de subúrbio porque o imperador pediu para as pessoas saírem do centro da cidade para morarem nos subúrbios e aí com isso eles abrem a primeira igreja batista do Rio de Janeiro em uma área de subúrbio do Rio de Janeiro olha aí o comentário do Viniar Campinas é verdade exatamente a gente tem que entender que essa história do Brasil e dos Estados Unidos da guerra da secessão elas estão extremamente conectadas porque o Brasil foi de fato o último país das Américas a terminar esse processo de escravidão oficialmente mas na prática continuou até hoje até hoje continua mas não foi um assunto que preocupou os missionários nunca preocupou de nenhuma maneira nem lá no passado e muito menos agora então já estamos assim no século XIX ver se tem alguma pergunta algum comentário alguma coisa que ficou fizeram só uma pergunta aqui se o objetivo de tudo isso é poder é o objetivo da teologia do domínio é poder político não só político a professora Anteia Butler que é uma das referências que também está aí na lista que ela fala no livro dela fala no White Evangelical Racism o racismo evangelical branco ela fala que os evangélicos são um movimento político ela define essa tese para ela não tem não tem outro motivo da existência dos evangélicos a não ser o projeto político ela fala é impossível desassociar evangélico de político essa é a tese dela que também é uma tese e ela é historiadora ela não é só teóloga ela é historiadora e aí ela está dizendo não os evangélicos desde o seu princípio do Jonathan Edwards que tinham dedo na casa branca que tinha influência com os escravos que tinha influência nas universidades de Harvard de Yale todos esses lugares eram também centros de pensamento mas também era onde saiam os presidentes dos Estados Unidos e aí elas disseram os evangélicos são um movimento político a gente entende isso muito mais claramente se a gente assistir o Jornal Nacional hoje a gente vai ver que é de fato também é um movimento político não tem aí a gente tem o lobby o lobby o lobby evangelical o lobby dos evangélicos então só que nos Estados Unidos essa coisa do século a gente entra no século XX e o século XX já começa com uma guerra mundial a gente já tem aí a guerra mundial que vai fazer com que os impérios europeus caiam a América Latina está vivendo o seu processo os países estão vivendo seus processos de independência de rompimento colonial eles deixam de ser colônias a maioria deles vão saindo desse processo mas isso abriu campo para mais missionários chegarem esse processo de ruptura colonial porque ainda quando eram colônias espanholas ou portuguesa a Espanha nunca foi muito chegada até hoje nunca é nunca foi nunca foi muito chegada nos nos protestantes aliás a Espanha eu diria que é um dos um dos bastiões da do catolicismo desde sempre né então a a quando esses países ainda eram colônias espanholas a Espanha segurava a onda desses missionários mas depois que cada um ficou independente isso abriu também para que esses projetos missionários chegassem né enquanto isso nos Estados Unidos no século XIX também começam a haver divisões teológicas a gente tem aí o surge os mormons a gente tem os adventistas a gente tem vários grupos que surgem nesse nessa iminência do novo século né do século do século do século XX e aí a gente tem a primeira guerra mundial a gente tem os Estados Unidos começam a se tornar uma potência lógico eles tomam terra do México tomam terra da Espanha conquistam umas ilhas no Pacífico obrigam praticamente a Espanha vender a Flórida para eles né a preço de banana roubam a Califórnia do México né o novo México e o Texas foi roubado né roubam Filipinas da Espanha isso isso também é eles compram né a preço de banana por 30 pesos né só para dizer que foi uma compra só para ter um contrato de compra e venda né bonito um papel assim mas acontece isso e aí eles continuam no seu plano expansionista a expansão né quando chega a segunda guerra mundial isso tem um isso vai ter um grande um grande salto porque a gente está falando assim ainda nos primeiros as primeiras décadas do século XX ocorre essa essa história religiosa mas os missionários ficam ainda lutando para ganharem terreno mas como os Estados Unidos estavam envolvidos nessas guerras eles estavam bem bem tranquilos até que na segunda guerra mundial a o departamento de inteligência dos Estados Unidos percebe uma coisa e diz que não se a gente usasse os missionários como espiões chupar fome com a vontade de comer né sim a gente está aí né que tal se a gente usasse os missionários como espiões isso gente é só você colocar no Google a palavra missionários e CIA ou missionaries in CIA em inglês você vai ver que isso tem teses de doutorado isso tem pesquisa isso é isso é mais conhecido do que qualquer outra coisa isso já é notícia antiga isso tem tese dos anos 70 não é teoria da conspiração não não é teoria da conspiração não não é teoria da conspiração é fundamentação teórica muito bem isso tem fundamentação teórica e estou dizendo para vocês que isso é de fato aconteceu então a partir do pós-guerra os baby boomers né aí a turma dos baby que é quando acontece o a maior safra de envio de missionários estadunidenses é no pós-guerra e é nesse pós-guerra que vão surgir esses movimentos missionários que até hoje estão presentes em nosso quintal vamos dizer assim são movimentos de teologia evangélica que pregam essa relação pessoal individual essa conversão individual esse esse chamado vou usar entre muitas aspas porque isso tudo gente que eu estou falando para vocês entrou no campo do imaginário então por isso que eu estou usando aspas certo então esse chamado individual e esses e aquele pensamento expansionista de ir para as selvas continua indo continua indo então eles vão para as selvas para as savanas africanas eles vão para as ilhas distantes do do sudeste asiático da oceania é só você ler o totem da paz o faltum e o zedek é só você ler por essa cruz morrerei quem é crente por essa cruz que matarei por essa cruz que matarei perdão por essa cruz que matarei obrigado pela correção por essa cruz que matarei quem vai ler esses clássicos esses clássicos missionários Ivan é outro clássico missionário chegando na União Soviética que é a Guerra Fria como alguém comentou a demonização do outro o pensamento conspiratório sempre também teve presente no pensamento do imaginário evangélico mas aí nessa expansão dos missionários eles se meteram na Papua Nova Guiné eles se meteram nas savanas africanas e se meteram na selva amazônica a gente está falando no pós-guerra então a gente tem chegando aqui na primeira metade do século XX eu estou dando uma avançada para vocês para não ficar tão longo nisso porque eu quero chegar na teologia do domínio porque eu estou soltando de fundo histórias para vocês entenderem então quando chega na metade do século XX a primeira metade é nesse pós-guerra de 1948 e 50 e diante é que acontece esses grandes envios missionários a gente tem aí os movimentos universitários essa coisa de pregação nos campos da universidade para enviar jovens os baby boomers que tem uma renca de filho e aí para ajudar esses missionários a criarem seus filhos e educarem enquanto isso está acontecendo no campo missionário lá na arena política a gente tem um outro fenômeno acontecendo ao mesmo tempo que é o neocalvinismo a gente tem o neocalvinismo acontecendo o neocalvinismo surge na primeira metade do século no finalzinho do século XIX início da primeira década do século XX mas aí como vem as guerras ele meio que dá uma murchada ele fica meio silencioso ele fica meio quieto quando acaba a guerra ele ganha força e qual é o instrumento que vai ganhar força para propagação dessa nova ideologia algo que preocuparia esses novos missionários que vai ser baseada na ideia original de João Calvino mas ela vai ganhar um plus porque ela vai ganhar essa influência política vai ganhar flexibilização como a gente viu hoje na Suprema Corte estadunidense isso tem toda a influência religiosa por trás do que aconteceu hoje na Suprema Corte americana e aí o que acontece eles criam a ideia primeira uma das coisas primeiras que foi patrocinada pelo neocalvinismo foi o homeschooling para quem era o homeschooling para os filhos dos missionários outra coisa que foi patrocinada pelo neocalvinismo que surge na Holanda e vai ser exportada para a África é o Apartheid a África do Sul vai ser uma cópia mal sucedida do plano que João Calvino queria fazer em Genebra sim é uma cópia mal sucedida e é o que a gente vê e a franquia do João Calvino é é a teologia do João Calvino é o calvinismo social é o calvinismo social mas aí não contente um dos maiores propagadores desse neocalvinismo é o Kuyper se escreve K-U-Y-P-E-R Abraham Kuyper um dos maiores maiores todos os homens com cinismo um dos maiores pensadores dessa ideologia e ele foi um dos propagadores e ele muda para os Estados Unidos ele vai para a universidade de Princeton para o seminário de Princeton ele vai para a universidade e ele começa a levar essa ideologia para o meio acadêmico e para o meio político no pós-guerra a gente já sabe que acontece também uma explosão de movimentos sociais nos Estados Unidos a gente tem o movimento social das feministas depois Martin Luther King Jr Malcolm X a gente tem todo esse movimento social que surge a gente tem o movimento do sexo do rock and roll dos hippies a gente tem todo esse liberalismo social vamos dizer assim porque até hoje o termo que eles usam inglês para quem é progressista é liberal é engraçado que para a gente liberal é ruim mas para quem fala inglês liberal é sinônimo de progressista o que não é tão bom também no sentido social fecha parênteses no sentido social não no sentido teológico no sentido social mas pode ser também teológico pode ser também teológico e aí é engraçado que todos esses movimentos sociais que surgem nos Estados Unidos vão gerar uma contrapartida dos missionários dos movimentos crentes movimentos civis obrigado obrigada Sueli isso mesmo Stonewall Women's Liberation Civil Rights todo esse movimento a gente vai ter aí essa explosão mas que vai gerar no lado religioso no lado evangélico sobretudo uma resposta uma espécie de contra-reforma e aí a gente tem começa a surgir essas reações e aí vem esse lance de família essa história de família e uma das primeiras coisas que surge é o homeschooling primeiro que beneficiaria os missionários mas logo depois era para afastar as crianças do convívio da influência das feministas e a gente já tinha segregação também entre negros e brancos a gente já tinha escola de branco escola de negro igreja de branco igreja de negro transporte de branco transporte de negro a gente tem isso todos esses movimentos foram foram explodidos por reações dessas pessoas que estavam cansadas dessas separações até que tem a gente tem toda essa explosão de movimentos que foi pelo país todo em Atlanta depois Nova York a gente tem todos esses esses movimentos que explodem e no meio missionário então surge esse homeschooling e um outro pensador neocalvinista chamado RJ Rushduni que era de origem armênia discípulo do 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 Kuyper vai se vai pegar esse neocalvinismo e vai dar um plus e vai dizer assim agora a gente vai transformar isso num movimento político a gente vai transformar esse pensamento e ele vai criar uma teologia chamada reconstrucionismo ele mas e ele vai a luz do antigo testamento ele vai reinterpretar baseado na filosofia calvinista ou da ideologia calvinista ele vai trazer uma nova luz que era como é que a gente pode traduzir a linguagem religiosa para influenciar a vida das pessoas porque o entendimento dele era assim Deus entregou na mão dos cristãos o governo o domínio e a autoridade para governar sobre tudo e todos então quem não é cristão está condenado basicamente e precisa responder inclusive legalmente porque nós os cristãos detemos a lei de Deus detemos a lei sagrada como é que a gente pode aplicar a lei sagrada na sociedade então ele era bastante efusivo e bastante radical queria trazer uma interpretação da lei mosaica para a sociedade inclusive lei que Rushduni o nome desse camarada é RJ 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 deixa eu ver se eu consigo escrever eu escrevo aqui no chat eu não estou vendo o chat escreva aqui tá bom e aí ele defendia inclusive que qualquer pecado extremamente fosse cumprir as penas da lei mosaica por exemplo o pecado moral de vamos dizer adultério era para ser apedrejado em praça pública literalmente homossexuais apedrejados em praça pública era nesse nível o entendimento dele e um dos gêneros dele um dos gêneros dele que morreu esse ano ainda bem mas morreu velho né canalha morre de velho né canalha quase do morre cara é canalha morre de velho precisa de muita gente morrer em fevereiro agora chamado Gary North um dos grandes propagadores dessa teologia dessa ideologia vamos dizer assim desse neocalvinismo em termos econômicos era um dos um dos maiores economistas dos Estados Unidos e que influenciou políticas dos anos 70 dos anos 80 inclusive do presidente Reagan então você pode ver que guerra fria sanções econômicas a demonização do 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 dos dos países do do Golfo tem fundo teológico e muito desse fundo teológico tem a ver com esse neocalvinismo então isso estava acontecendo nessa nessa arena política só que esse esse pensamento do Bruce Dune do Gary North e de outros baseado na ideologia do Kuyper não conversava muito bem com outras vertentes cristãs porque a gente está falando que os os evangelicais os evangélicos levavam muito em conta essa relação pessoal individual e aí no começo do século XX também explode o negócio chamado pentecostalismo e os pentecostais então lá atrás desde sempre talvez nunca foram muito dados a a parte mais de controle teológico ou a relação deles era diretamente com 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 aquilo que eles acreditam né com o espiritual vamos dizer vou usar estou sendo didático não quero ser muito rebuscada aqui nas palavras eu quero ser mais 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 prático então eles não estavam muito preocupados com com calvinismo fundamentação teológica assim como os calvinistas eram né uma teologia sistemática não para eles era mais aquela aquela infusão aquela experiência metafísica do fenômeno religioso então os pentecostais são mais voltados à experiência é isso que eu quero dizer enquanto esses grupos neocalvinistas e calvinistas eles tinham mais uma fundamentação vamos dizer teológica elaboração teórica né uma elaboração teórica teórica e teológica sistemática certo então o que ocorre esse pessoal não quer sentar junto até porque o pentecostalismo era um movimento religioso periférico ele não ocorre na elite enquanto o neocalvinismo ele é um movimento que ocorre na elite na academia nas universidades com políticos o pentecostalismo acontece primariamente entre mulheres e negros atrás dos vulneráveis novamente atrás através dos dos vulneráveis exatamente só que mas eles moralmente são influenciados pelos calvinistas mas os calvinistas também não querem a proximidade deles fica esse embate é o que acontece até hoje eu acho que alguns pentecostais tem um pouco de síndrome de Estocolmo porque paga um pau para teólogo reformado e os reformados nunca gostaram dessa relação de proximidade e paga um pau para teólogo progressista também porque o que vale é fazer parte do clube exatamente do clube do bolinha se sentir dentro se sentir parte aí eles acabam só que aí o movimento missionário passa por um processo de pentecostalização nesse pós-guerra aliás e uma das coisas para responder esse movimento hippie esse movimento de contracultura que surge especialmente na Califórnia nova era Beatles Elvis Presley a gente está lidando com uma geração meio contracultural saindo rompendo os estigmas e os estereótipos de certinhos da sociedade então a gente tem aí e aí eu quero recomendar muito a leitura do livro da da Christine Dume Jesus and John Wayne que vai sair em português eu vi hoje no Twitter que o é pela Thomas Nelson né pela Thomas Nelson o Runilson Pacheco escreveu escreveu o prefácio ela mandou hoje o prefácio eu falei vai sair em português esse livro é leitura obrigatória para entender isso que eu estou falando para vocês do pensamento machista estadunidense de quem é esses quem são esses heróis dos Estados Unidos e de onde vem esse pensamento evangélico estadunidense e aí o que acontece nessa nessa revolução cultural vamos dizer assim vou chamar de revolução cultural estadunidense a explosão de Hollywood para promover usar o soft power dos Estados Unidos aí né o Hollywood surgem os movimentos de jovens para irem mas agora eles não vão ser somente enviados por organizações denominacionais agora organizações livres né que vão comunicar uma linguagem mais voltada para o jovem que vão focar universitários que vão se parecer com hippie a mochila e jesus por aí nesse final dos anos 60 início dos anos 70 surge movimento um movimento chamado jovens com uma missão o IOM e eu fui feliz jocum jocum em português é começou por um cara que era surfista e ele teve uma visão metafísica que ele via jovens tem um livro a extensa história do livro dele é pode falar senhor que eu estou ouvindo a história do Lauren Cunningham é um clássico também para quem quer ser missionário né ler essas histórias eu não estou fazendo propaganda não estou dizendo que isso era um dos clássicos só recomendo ler para você entender o quão absurdo são essas coisas né não é é para conhecer se você um dia for ler esse livro lê a sua mente para conhecer as as coisas que esses caras falam e aí esses caras esse cara que criou a Jocum em 1976 encontrou com outro líder de uma outra organização missionária que focava estudantes universitários cujo nome da organização era cruzada estudantil e profissional para Cristo você já deve ter conhecido já deve ter visto alguém que falou para vocês as quatro leis espirituais ou alguém que foi com um cubo que ficava mostrando cenas bíblicas o nome desse camarada era Bill Bright Bill Bright foi o fundador da cruzada estudantil e no Brasil nos anos 80 e 90 eles distribuíram muitas bíblias nas escolas e o nome da bíblia era o mais importante é o amor eu recebi essa bíblia na escola eu também vocês também devem ter recebido essas bíblias só que esses dois caras tiveram um encontro em 1976 e eles disseram que tiveram a mesma visão isso que é isso que é bastante interessante eles disseram que tiveram a mesma visão que Deus falou com eles a mesma coisa que eles tinham que influenciar sete áreas da sociedade que eles estavam diante em 70 a gente está falando dessa toda essa revolução cultural toda essa coisa e aí eles tem que influenciar sete áreas da sociedade família governo mídia economia artes vocês podem procurar na internet o movimento sete montanhas no outro lado lá nos neocalvinistas dos mais engomadinhos vou chamá-los de protestantes vou chamá-los de protestantes para diferenciar e vou chamar esse pessoal mais carismático de evangelical em termos sociológicos os protestantes os batistas presbiterianos eles são assim chamados nos Estados Unidos são chamados de protestantes eles não são chamados de evangélicos lá não os batistas nem os presbiterianos nem metodistas são chamados de protestantes esse pessoal criou uma associação mais ou menos como se fosse uma aliança só que eles não queriam receber esse pessoal que falava em língua eles não queriam receber esse pessoal que dizia que ouvia Deus diretamente falando com eles aí surgiu um outro teólogo na Califórnia também nos anos 70 da Califórnia que pensou uau vamos fazer um negócio para a gente ver se a gente consegue unir esse pessoal todo criou um negócio chamado Rede Internacional de Apóstolos ou Rede Apostólica Internacional um camarada chamado C. Peter Wagner Peter Wagner é aqui no sul fez um sucesso no mundo no mundo evangélico brasileiro ele se camarada especialmente entre pentecostais e neopentecostais esse camarada era uma autoridade porque ele morreu eu acho que ele morreu em 2016 ainda bem né também morreu de velho também morreu de velho morreu como todo peste como todo canalha morre de velho e o Peter Wagner era do Seminário Teológico de Fuller no Seminário Teológico de Fuller ele era professor da área do crescimento da igreja e aí mais uma vez também nesse tempo nos anos nos anos 70 a CIA e o governo o secretário de política americano obrigou é obrigado gente as organizações missionárias usam toda a cartografia de guerra da CIA e eles são obrigados a reportarem a relatarem onde existem missionários americanos até os dias de hoje estou dizendo para vocês eu participei de uma de uma consulta missiológica em 2015 no Brasil onde estavam os pesquisadores de estatística missionária tem um negócio desse chamado uma área da missiologia chamada de estatística e um que estava lá era um estadunidense e ele também militar militar reformado militar americano reformado disse eu fiquei de boca aberta ele disse que todas as organizações missionárias são obrigadas a entregarem todos os dados para o governo americano não existe nada que aconteça nas organizações missionárias que o governo americano não saiba é muito absurdo que isso aconteça mas quando a gente pensa o que isso tem a ver com o Brasil tem tudo a ver com o Brasil que inclusive os missionários americanos estão na floresta da Amazônia da Amazônica desde os anos 50 desde esse pós-guerra quando chegaram os primeiros missionários da missão evangélica da Amazônia MEVA estou falando nomes de organizações porque isso é informação pública não estou dizendo nenhuma mentira se você entrar no site da organização MEVA você vai estar lá vai ver que eles chegaram lá no Brasil nos anos 50 se eu não estou enganado foi 51 ou 52 se eu não estou enganado mas nos anos 50 e logo depois deles logo depois da MEVA chegou a missão novas tribos o que isso tem a ver com o Brasil tem tudo a ver com o Brasil em 2020 2019 perdão em 2019 o pastor que assumiu o lugar do Bruno Pereira que foi cruelmente assassinado morto há poucos dias quem assumiu o lugar dele na FUNAI era um missionário na missão novas tribos isso tudo está conectado de alguma maneira então assim essa propagação do pensamento o ambiente missionário foi um ambiente forte e fácil de propagação de ideologias políticas barra teológicas o Peter Wagner fez um mapeamento baseado na cartografia de guerra americana e criou um conceito chamado guerra espiritual batalha espiritual e espíritos territoriais isso foi uma febre no meio missionário foi uma febre não sei onde você trabalhou Ângela como missionária mas onde eu trabalhei como missionária isso era uma febre digamos que digamos que eu tenha o meu passado também me condena digamos que eu tenha dado cursos com livros do Peter Wagner e a gente teve vários seminários do Brasil de sair o buraco é bem mais embaixo eu sou muito pior do que vocês pensam eu estou tentando fazer essas conexões para vocês verem eu não quero que vocês pensem que eu estou falando em em teoria da conspiração em teoria da conspiração eu estou trazendo para vocês fatos históricos do que aconteceu e de onde surgem essas ações essas ações tem um porquê histórico tem um porquê teórico elas tem uma razão de ser elas não são somente baseadas no ah só porque só porque eles são bonzinhos só porque eles querem tirar a alma dos indígenas do inferno não tem nada a ver eu acho só uma observação eu tenho a impressão que as pessoas pensam que essa noção de salvação individual sempre existiu que essa noção de meritocracia sempre existiu que essa noção de teologia da prosperidade sempre existiu não existiu sempre isso foi direcionado foi criado com propósitos específicos é uma ferramenta poderosa principalmente para controle de consciências dos mais vulneráveis então não estão interessados em atender suas necessidades em ajudar você a melhorar de vida na verdade o interesse não é que ninguém mude de posição no tabuleiro o interesse é que realmente quem está ganhando continue ganhando e que assim todo mundo baixa a cabeça para esses sistemas então aí é claro vamos falar de Jesus e acho que uma coisa importante é falar da questão do culto à personalidade que é um ponto importantíssimo dentro das teologias que quando você tem culto à personalidade na teologia é atribuindo características heroicas para personagens bíblicos para construções teológicas você automaticamente atribui messianismo a pessoas a líderes políticos a líderes religiosos o culto oculta a personalidade né a gente tem muito tem muito isso no meio no meio protestante no meio evangélico tanto é que esse Lauren Cunningham está vivo até hoje e ele é uma sumidade em meios evangélicos a gente também tem muita essa coisa do personalismo né do líder modelo da pessoa tem muito isso é fundamentalmente fundamentalmente do evangélico isso é fundamentalmente influência da cultura estadunidense na formação do pensamento evangélico exportado para o mundo inteiro então você vai ter esses líderes e a gente vai ter também nos anos 70 na tentativa de unificar essas correntes teológicas e essas práticas diferentes movimentos que vão surgir no mercado financeiro então tentativa de influenciar cristãos no mundo financeiro a gente tem que basicamente isso começa primeiramente entre os carismáticos entre os pentecostais depois isso avança para os não pentecostais vamos dizer assim para os mais protestantes a gente tem Francis Schaeffer que foi um grande propagador dessa ideologia calvinista também nos anos 70 80 e a gente tem 74 patrocinado pelo Billy Graham e pelo John Stodd o congresso aí personalismo personalidades a gente precisa de personalidades para para arrebanhar a gente despertar chamados despertar o chamado missionário despertar e a pessoa pensa que ela está tendo uma revelação divina quando ela está sendo manipulada a entrar no sistema de expansão exatamente o Billy Graham que era da convenção Batista do Sul que morreu também tem uns 3, 4 anos morreu de velho também esse pessoal todo morreu de velho o Billy Graham inclusive veio no Brasil em plena ditadura militar quando os generais estavam ferrando o cabelo de todo mundo no Brasil a Aliança Batista Mundial faz o seu congresso no Maracanã coloca milhares de pessoas e coloca um pregador internacional para lançar uma campanha inclusive depois que é Crista e Resposta o problema é só falta perguntar qual é a pergunta mas está tudo bem anyways mas o que está rolando ali é que o Billy Graham prega em 70 se não me engano em 75 76 não vou lembrar mas é nos anos 70 quando o Billy Graham veio ao Brasil foi uma das acho que foi a única vez que ele veio não lembro eu não sei eu acho que ele veio pelo menos mais uma vez mas eu não lembro quando mas a Aliança Batista Mundial foi a única vez que aconteceu no Brasil e ia acontecer em 2020 não aconteceu por causa da Covid mas ia acontecer em 2020 mas aí veio a Covid-19 e acabou com o plano da Aliança Batista Mundial de acontecer no Rio de Janeiro mas aí o Billy Graham patrocinou junto com o John Stott e outros o o encontro de evangelização de Lausanne na Suíça e e era essa tentativa de ecumenismo cristão protestante evangélico onde mais uma vez o Norte Global daria as cartas e os africanos os asiáticos os latinos então eles dão o microfone para o René Padilha para o Samuel Escobar para essa turma e aí esse pessoal fala surge a ideia de missão integral essa coisa toda que é uma outra reproduz um outro uma outra vamos dizer uma outra ideologia teológica a teologia gente é ideologia sempre vamos traduzir nisso assim em pratos limpos para vocês ficarem cientes então assim isso tudo acontece nos anos 70 isso tudo acontece nos anos 70 no final dos anos 70 e isso esse grupo de Lausanne vai se tornar assim talvez a faceta mais abrangente e mais internacional do pensamento protestante barra evangelical barra carismático talvez seja o que mais o de mais ecumênico em escala escala global cada um continua no seu quadrado mas esse esse Lausanne se reuniu várias vezes ele se reuniu em Manila depois se reuniu em 2010 na cidade do Cabo e vai se reunir em 2024 eu esqueci onde vai ser em 2024 acho que vai ser na Coreia ou no Japão ah você que é o infiltrado eu vou descobrir eu esqueci mas eu já vi o Wellington descobre não se preocupe teremos novidades em breve olha tem uma pergunta aqui o Wellington alguma observação sobre a operação mobilização dos navios dolos e logos fazem parte desse desse grupo de organizações não denominacionais que surgiu a partir dos anos 60 70 o fundador é o George Weaver é o inglês essas coisas acontecem nos Estados Unidos e continuam acontecendo aqui na Europa então a gente tem ainda como bastiões protestantes na Europa a Holanda os países baixos como se é chamado hoje em dia e Inglaterra esses dois países ainda são polos protestantes mesmo se a gente pensar na Inglaterra seria mais pós cristão hoje em dia mas eles continuam ainda dando as cartas a Alemanha também continuam dando as cartas dentro do movimento evangélico eles continuam dando as cartadas quem manda quem determina inclusive nessas organizações missionárias internacionais quem continua mandando são os gringos isso mesmo Seul 2024 eles estavam reunidos essa semana o comitê de Lausanne em Nova York para traçar os planos do próximo congresso gente eu participei do Lausanne Jovem em 2016 foi ontem posso contar para vocês porque eu era de dentro desse negócio então assim estou dizendo para vocês e esse grupo de Lausanne eles têm várias redes eles chamam de redes redes de estudo redes de análise então eles têm o pessoal que vai trabalhar com imigrantes que vão pensar ideologicamente barra teologicamente de como acessar esse pessoal então os refugiados imigrantes e aí tem a rede de homens de negócio tem uma área da missão chamada business as mission que foca só essa turma do que eles chamam marketplace que é o mundo dos negócios que é o pessoal aí que quer entrar nos países para a ação missionária gente é uma ação neocolonial as abordagens são distintas então a abordagem através dos negócios ou através do esporte ou através daquilo outro eles têm N maneiras de entrar mas no frigir dos ovos no frigir dos ovos quem manda nesses lugares são os europeus e estadunidenses sempre vez por outra eles colocam lá um asiático ou colocam um africano só para dizer só para pagar a cota de inclusão usá-los para usá-los exatamente e esses caras vão repetir o discurso à medida que eles não têm muita opinião própria porque aí eles não lhes é dada essa oportunidade ou eles vão repetir eles vão ser ventrílocos desse discurso colonial branco eurocêntrico ou américa cêntrico então essa coisa se a gente pensar então e a gente vai ter que fazer uma abordagem aqui eu quero deixar vocês à vontade para fazer perguntas também mas fica à vontade tem mais coisa para você mostrar aí que eu sei a gente vai chegar ainda vai chegar agora no século XXI a gente está no século XX a gente ainda né mas come seu tempo porque a aula está fantástica Wellington então todo esse todo esse movimento ele objetiva né essas redes de estudo de análise de Alzani elas elas visam essas abordagens de grupos segmentados então isso começou lá no no com Billy Graham mas isso foi sendo refinado nos últimos 50 anos né 2024 50 anos então isso foi sendo isso foi sendo refinado e isso não vai parar porque o objetivo deles é transformar essa visão das sete montanhas em algo palpável então eles querem alcançar a usar a mídia usar o soft power usar a tecnologia se a gente pensar que o núcleo duro das agências missionárias dos Estados Unidos dessas independentes onde é que elas estão presentes? no Vale do Silício elas vêm da Califórnia onde é que saiu essa teologia do do Peter Wagner da Califórnia de onde saiu o Google aliás se a gente pensar até aqui a gente está falando aqui né e aí aqui eu estou só realmente aqui agora eu estou só jogando mesmo estou só conjecturando quando a internet surgiu ela surgiu para serviço da CIA e militar estadunidense e a internet também é uma arena missionária sim hoje em dia se a gente fazer a conexão de que de alguma maneira tudo está conectado porque hoje na internet como é que eu digo esse movimento de ondas de fake news de teorias da conspiração o famoso Kill Anon o grupo e no Brasil toda a rede de mentiras feita a partir do pânico moral do terrorismo religioso e todas aquela questão do marxismo cultural do marxismo cultural do grandismo todo o Olavo de Carvalho se a gente pegar toda essa questão de como a internet foi utilizada o Steve Bannon tudo isso a pauta conservadora e aí na pauta conservadora que é um ponto de virada também na história se unem aí se unem não somente protestantes e carismáticos evangélicos mas também a gente tem uma ala foi a Sueli que pontuou lá atrás uma ala reacionária católica que também está presente nesse nesse mundo nesse ambiente deles então é é muito importante analisar que tudo que acontece na sociedade está conectado de alguma maneira está conectado de alguma maneira a gente vê por exemplo a a guerra da Rússia com a Ucrânia e a gente vê o Ocidente em contraposição à Rússia aí se a gente pensar assim mas o que tem a ver o teologia do domínio com Rússia e Ucrânia a gente vai se a gente voltar a analisar a história a gente precisa fazer esse recorte de novo na história para tentar entender quem são os russos na história de como resistência a esse processo colonizador os russos de alguma maneira sempre foram resistentes a essa vou usar a palavra colonização evangélica sempre foram sempre foram resistentes sempre aliás desde o tempo que o cristianismo era uma religião imperial ele já chamava os russos de bárbaros os russos eram chamados de os africanos brancos não é à toa que a palavra slave vem de eslavo é a mesma palavra então assim se a gente tentar fazer essas conexões sempre vai ser uma guerra da Europa cristã lutando contra os pagãos dos europeus cristãos representados hoje nessa aliança geopolítica da OTAN lutando contra esses que não se submeteram à colonização inclusive religiosa essa formação do pensamento então está tudo conectado pessoal assim então essa demonização na linguagem essa demonização do outro aquele que não se submete a esse controle a essa isso está presente nesse imaginário e é uma das coisas que também é presente no pensamento no pensamento evangélico é essa nós e eles esse maniqueísmo ponto interessante né a pergunta do Jonathan Lima é dentro daquele contexto se a gente tentar entender o que eu estou tentando falar é no contexto mais macro então o ocidente contra o oriente porque o o cisma o cisma entre as as vertentes cristãs ortodoxa e romana aconteceu já tem mil anos foi em 1095 né mas se a gente pensar assim a resistência desse do russo né do país dessa ideia do do que está distante esse desse que está bem afastado isso tem a ver com o pensamento de conquista aquele que aquele que aquele que aquele que eu posso conquistar é aquele que é conquistado e nesse momento nessa conjuntura os russos não baixam nunca baixaram a cabeça para esses povos de cá do ocidente né esses povos do ocidente europeu nunca se deixaram conquistar né nunca se deixaram conquistar é isso que acontece essa é a vilanização deles são vilanizados porque nunca se deixaram conquistar é é nesse sentido que eu estou falando eles têm a religião deles isso é mas está lá há milênios vamos dizer assim né está lá muito tempo né está lá aliás eu até recomendo eu vi um filme esses dias que é o homem do norte vale muito a pena é a história do Hamlet né recontada pelo mesmo diretor de a bruxa então se é o mesmo diretor você já sabe que o filme é fantástico e aí uma das cenas do filme uma das cenas só vou dar esse pequeno spoiler é foi é por volta do século oito depois de Cristo quando essa história acontece nesses povos vinkins esses povos nórdicos e tem esse encontro desses povos nórdicos que já eram cristãos com esses povos eslavos que não eram cristãos e aí a reação como eles chamam os cristãos como é que eles chamam os cristãos quando eles ah são esses cristãos então você vai ver essa resistência é muito antiga é bastante interessante avaliar isso e aí a gente tem essa eu esqueci de mencionar um ponto e eu quero falar pra vocês que no Brasil dos anos 70 de 1970 pra entender a relação dos evangélicos com os Estados Unidos e com a ditadura militar vale muito um dos livros que eu citei aí nas referências é o Inquisição Sem Fogueira vai falar dessa relação do Brasil com os militares dos evangélicos com os militares especialmente grupos presbiterianos porque esse é um era um pastor que é um grupo de pastores presbiterianos as são histórias deles e o Rubem Alves o grande Rubem Alves que também deixou religião e opressão a experiência dele de desconvenção por causa dessa aliança espúria dos presbiterianos é tão engraçado porque parece que as coisas voltam porque isso o Rubem Alves viveu isso lá nos anos 70 e agora 50 anos depois a gente está vendo 60 anos depois a gente está vendo a mesma porcaria surgindo aí com os mesmos os mesmos canários o mesmo povo entende? desculpa aí desculpa aí xingar mas foi impossível não xingar tem vontade mesmo então é interessante notar essas coisas como essas coisas na história se repetem são meio que cíclicas e tem um documentário no YouTube eu esqueci o nome agora mas que retrata a história de pastores que foram perseguidos se você colocar evangélicos de ditadura no YouTube vai aparecer o nome lá mas tem vários pastores que foram perseguidos durante a ditadura militar durante o AI-5 então para entender o contexto dessa dessa teologia de domínio e onde os Estados Unidos meteram o dedo nessa é o do pastor Cláudio? é o do pastor Cláudio como é que chama como é que chama esse documentário? é da Unida é pastor Cláudio né? documentário sobre a ditadura não é outro nome esqueci o nome agora deixa eu ver se eu consigo baixar rapidinho evangélicos 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 e ditadura muros e pontes muros e pontes esse esse documentário recomendo muito vocês assistirem esse documentário e tem um da faculdade unida também que eles fizeram Rubem Alves estava vivo ainda Rubem Alves dá depoimento vale muito a pena muros e pontes memória protestante da ditadura esse 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 documentário vale muito a pena para entender como é que era a relação do Brasil nessa época a associação de como os próprios pastores delataram seus colegas para serem presos torturados e alguns até foram mortos inclusive missionários americanos foram mortos pela ditadura porque não não rezaram a cartilha que vinha lá de Washington é muito interessante a gente saber disso então para eles o Brasil sempre foi essa floresta onde tudo pode ser conquistado onde tudo pode ser dominado a gente precisa entender exatamente Jonathan foi como surgiu a IPU como se decidiu da IPB aliás é um dos você pode só falar o que significa ciclos para quem não conhece a IPU é a Igreja Presbiteriana Unida e a IPB é a Igreja Presbiteriana do Brasil são duas duas vertentes presbiterianas no Brasil tem várias aliás no mundo existem várias vertentes presbiterianas no Brasil tem várias essas são duas que são antagônicas vamos dizer assim teologicamente falando então o que acontece é se a gente se eu fosse dar e aqui eu gostei muito do comentário do Dracon é eu posso dizer que evangelicalismo é americanismo posso eu posso assimilar que não existiria a religião evangélica sem influência do modo americano de ser e pensar do modo estadunidense né de ser ou pensar porque toda essa uma coisa está embebida na outra está embrincada né uma coisa está embrincada na outra a igreja Presbiteriana independente foi outra questão teológica o rompimento deles tem muito mais a ver com maçonaria é um fenômeno mais brasileiro porque na fora eles todos ficam debaixo de uma aliança que é o concílio das igrejas reformadas uma aliança das igrejas reformadas que nada mais é do que esse clube de calvinistas né resumindo resumindo aí um clube de calvinistas então pessoas para vocês entenderem um pouco mais disso né recomendo lerem o Rubem Alves lerem o João Dias de Araújo assistirem esse documentário para vocês verem com a influência dos Estados Unidos e se a gente for pensar né que ser evangélico de alguma maneira é comungar e importar o American Way of Life o jeito americano de ser e viver né consumir o que os americanos consomem e que o grande propagador de teologias são os Estados Unidos né ainda é os Estados Unidos eles propagam tudo tudo que é bom e tudo que é ruim vamos dizer assim ainda de alguma maneira né tô usando tudo absoluto mesmo porque a gente consome muito deles quase tudo que a gente consome é deles né quase tudo e em termos de pesquisa também né a gente fica refém né quem lida com pesquisa pesquisa igual muitas das coisas que eu tô falando pra vocês aqui eu tô eu tive que pesquisar primeiro em inglês pra depois encontrar referências em português aliás pouquíssimas referências em português a gente tem desse assunto nesse nível de coisas que eu tô falando pra vocês a gente vai encontrar mais os Estados Unidos porque lá o pessoal tem uma mentalidade um pouco mais crítica conseguem desassociar tem essa equidistância de de criticar o a igreja evangélica e a aliança da igreja evangélica com a política sem serem ameaçados por isso no Brasil a gente é muito passional a gente é muito é tem sangue quente né vou dizer assim então a gente já ameaça logo já rotula quem fala essa pessoa já é execrada no ambiente virtual é cancelada a esquerda e a direita é importante dizer que nos ambientes progressistas também não se fala disso que a gente tá falando aqui não dessa forma de jeito nenhum porque eles vão ser delatados se falarem né eles se autodelatam é exatamente exatamente então eles não porque tanto os progressistas quanto os vou chamar de conservadores barra fundamentalistas eles comungam na grande no grande guarda-chuva da dogmática a dogmática tá lá como como grande guarda-chuva que abriga eles todos e aí eles mudam uma fatia dessa grande pizza da teologia ou colocam um arco-íris numa coisa e aí já acho que já deram um grande avanço mas lá no núcleo duro eles pensam igualzinho aliás eles utilizam-se das mesmas ferramentas do mesmo terrorismo do mesmo pânico da mesma manipulação da mesma manipulação dos textos aí eu não quero nem entrar na área de textualidade bíblica porque não é o objetivo da nossa live de hoje aliás mas a gente pode ver isso numa outra live num outro momento sobre como esse pessoal é reacionário e como eles são desonestos com os textos tanto à esquerda quanto à direita né bom a gente chega então no século XX essas coisas no final do século XX essas coisas estão acontecendo os Estados Unidos conseguem ter o primeiro presidente evangélico que é o Ronald Reagan o presidente Batista é era o era o projeto deles mas de fato o presidente evangélico de sonho deles foi o George W. o filho que começou a a guerra do Iraque toda aquela rua que a gente já sabe que aconteceu que eu acho que a maioria de quem estava vendo a live aqui já já estava nascida e grande nessa época eu espero pra lembrar que foi 20 tem 20 anos né que aconteceu a guerra a a guerra do Iraque a guerra do George Bush contra a guerra contra o terror como eles chamavam né só que a guerra contra o terror promovendo o terror e aí eles acabam chegando por que que eles foram brigar com 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 Saddam Hussein por que que eles foram pro Oriente Médio quem é que tá no Oriente Médio os muçulmanos aí mais uma vez a gente tem esse pensamento de conquista o que eu quero trazer pra vocês é que no imaginário dos povos europeus a e a gente vai ter que trabalhar folclore do pensamento europeu os americanos os americanos são europeus gente os estadunidenses são europeus até nós somos europeus brasileiros somos europeus de folclore isso que eu quero dizer pra vocês a gente tem essa coisa a gente no Brasil tem essa mista de nação mas a gente tem a a hegemonia do pensamento eurocêntrico na nossa no nosso pensamento porque houve uma porque houve uma uma violência simbólica a colonização é a violência simbólica do apagamento do imaginário dos povos originários e aí a gente assume o que vem de fora e no pensamento folclórico europeu no imaginário europeu eles tem essa coisa do conquistar o a palavra em inglês é wilderness mas em português ela tem um sentido muito tem vários sentidos pra essa palavra você vai encontrar isso desde os mitos mais antigos e eu vou abrir um parênteses aqui pra falar de mitologia rapidinho que é uma outra área que eu amo estudar e eu estudo isso com toda a paixão do mundo da mitologia linguagem e fenômeno religioso é que nas mitologias mais antigas os povos indo-europeus eles tinham a floresta o fundo do mar o deserto a que mais a montanha e aí você vai ter que ler o Missé Eliade você vai ter que ler o Joseph Campbell você vai ter que ler essa turma pra entender o que que formula esse pensamento do missionário de ir pra selva porque isso tá dentro do imaginário isso tá milhares de anos assim há milênios há milênios na formação do pensamento do folclore europeu branco isso tá aí então conquistar seria o impossível aliás seria o invisível transpor o limite da cidade se você vai até lembrar da mitologia grega transpor aquele ambiente que tá fora da polis da cidade do lugar então você vai ver isso nessas mitologias mais antigas e você vai ver isso transposto pra teologia do domínio lógico isso não é consciente isso é um processo folclórico que invade a teologia aliás é você que disse esses dias que a teologia é a como é que você eu vi nas suas redes sociais é mito ou racionalizado racionalização do mito é isso mesmo então esse mito é racionalizado ele vem esse folclore o que que é um mito é um folclore esse mito vem ele se torna racionalizado se torna aceitável e aí quando eu digo eu vou pra janela 1040 pra alcançar os inalcançados o que que é o inalcançado é o deserto é o deserto é o que tá na ilha é o que tá no deserto do Saara é os povos muçulmanos ou são os povos muçulmanos é esse povo isso tá aí presente no nosso DNA do nosso tá aí no nosso imaginário a gente for aprofundar tá bem aí então a teologia do domínio é esse essa amálgama de racionalizações mitológicas do calvinismo com com esse pentecostalismo e aí elas se encontram né e a gente vai ter duas vertentes de teologia do domínio é importante a gente também dizer não pode se definir somente como um movimento unificado nada em cristianismos é único nada não existe unicidade de visão em cristianismos nada inclusive a teologia do domínio então a gente vai ter a vertente mais carismática mais mais pentecostais isso aí obrigado o Afonso tá dizendo aí né somos residentes europeus tampouco somos povos originais né a gente por mais que a gente a gente não seja europeu de nascimento mas aquilo que formula o nosso folclore também tem dedo europeu e a gente se a gente for traçar aliás até o pensamento dos povos bíblicos tem tem mitologia europeia lá dentro só pra dizer pra vocês eles não são europeus eles são povos cananeus mas tem por essa mistura dos de povos indo-europeus que se juntaram e o folclore o folclore atravessou o mundo gente não é inspiração divina não é uma coisa que foi contada de geração pra geração aliás por que que a gente comemora o São João no Nordeste é uma festa original nossa não não é é europeia é isso que eu tô querendo dizer a gente não é europeu mas a gente comemora São João aliás mesma coisa a gente comemora o Natal é festa original nossa não é festa europeia a gente comemora inclusive tem live tem live nossa aqui no canal sobre o Natal o sentido do Natal Nico Ellington vascula nas lives aqui do canal pessoal pode procurar aí gente é verdade então só pra isso mas a gente a gente a gente é uma mistura de povos gente esse caldeirão de povos indígenas povos árabes povos aliás os povos árabes também povoaram aqui a Península Ibérica e trouxeram um montão de mitologia e folclore árabe os judeus também trouxeram e isso acabou parando aí no Brasil gente se vocês forem pesquisar isso podem pesquisar o Câmara Cascudo escreveu um montão de coisa sobre folclore brasileiro e ele vai dizer as origens desses folclores e onde são vale muito a pena ler o Câmara Cascudo e folclore brasileiro então o que mais deixa eu ver então vamos chegar no século 21 e a gente está falando de guerras e o movimento missionário se expande a gente tem essa teologia da guerra espiritual que utiliza de cartografia de guerra mais visão carismática de teologia e a gente tem movimentos que vão surgindo nos bastidores para influenciar a política para influenciar a economia e aí a gente chega em 6 de mas antes de chegar em 6 de janeiro eu quero mostrar um vídeo que foi gravado em 2018 eu vou traduzir o que a moça está querendo dizer vou abrir o primeiro vídeo Ângela me ajuda por favor assim você vai colocar do jeito que você estava colocando antes sim vou compartilhar a tela daquele jeito que você tinha feito antes porque agora não está aparecendo para mim vai aparecer agora sim perfeito compartilhado eu vou soltar esse vídeo para vocês assistirem para a gente assistir aqui e eu vou dizer o que ela está dizendo é um vídeo de um minuto essa senhora ela é uma política estadunidense ela foi candidata inclusive a presidente ela era da Câmara dos Deputados o equivalente a uma deputada conservadora cristã e vamos ver o que ela disse em 2018 quando ela veio participar de uma conferência na Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte Olá a todos meus amigos no Brasil meu nome é Michelle Bachmann sou um membro do Congresso Unido e também presidente dos Estados Unidos estou enviando essa mensagem para encorajar todos meus amigos no Brasil to only vote for a candidate for the president of Brasil bom o que ela falou deixa eu tentar parar de compartilhar vamos voltar aqui não estou conseguindo me ver voltei voltamos 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 alguém está perguntando se a China 1040 é real é real muito real surgiu inclusive no segundo congresso de Lausanne foi uma definição criada por um latino-americano chamado Luis Bush é muito real ele é argentino e cresceu em São Paulo os pais dele trabalhavam na Alpagatas ele fala português fluente eu conheço o Luis Bush inacreditável então o que acontece o que ela disse nesse vídeo era que os brasileiros ela estava numa conferência na igreja Batista da Lagoinha que os brasileiros deveriam voltar para o presidente para um candidato que aceitasse mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém porque Deus estabeleceu a capital de Israel em Jerusalém por 3.500 anos vai ser assim quem abençoar Israel será abençoado em suma foi isso que ela disse se vocês querem prosperarem como nação vocês tem que abençoar Israel esse é um nível de teologia de domínio mais neopentecostal a nível de Peter Wagner a nível Família Valadão que tem aí todos os tentáculos de amizade com o atual presidente do Brasil mas isso também começa você vai ter no Brasil figuras aí expoentes desse movimento e você vai ter aqueles shows do Diante do Trono pelas capitais brasileiras com ações proféticas isso é um nível eu vou dizer assim mais apoteótico da teologia do domínio e tem um nível por trás das cortinas que é nesse nível de reuniões de homens de negócio nesse nível de reuniões que a gente está vendo aqui agora essa semana pastores com prefeitos esse nível de explosão de notícias que a gente está vendo aí toda hora desde quarta-feira está aí na mídia o tempo todo mas isso já está aí na mídia desde março esse escândalo dos pastores então é bastante interessante notar essa associação da igreja com a política até que começou a internet então foi a grande seara onde essas teorias da conspiração de que a esquerda vai querer implementar ideologias de gênero aquela história da doutrina das escolas o descende é um desdobramento dessas teologias não pentecostais desse movimento filho de Jocum o descende nasce dentro da Jocum a gente está vendo então tudo isso que acontece está interconectado tem um movimento chamado Call to All que é um congresso desse de evangelismo e em caramba Camila Grande com a bandeira de Israel o maior São João do Brasil com a bandeira de Israel uma boa mistura uma boa mistura e aí o que acontece essa associação da igreja com com a política e a internet seria esse terreno fato onde eles se espalham e se propagam a gente tem o que aconteceu em 6 de janeiro de 2021 vou compartilhar mais um vídeo Angela por favor tá deixa eu só um pedacinho do vídeo lá da invasão do Capitólio o prédio importantíssimo quero que vocês prestem atenção e aí vou usar uma frase da senhorita Bira olhos atentos olhos atentos para linguagem olhos atentos para entonação olhos atentos para postura olhos atentos para teologia do domínio nessas falas eu vou dizer o que ele disse depois tá certo a questão estética né muito importante de prestar atenção Jesus Christ will you vote again amen amen let's all say a prayer thank you heavenly father for gracing us with this opportunity thank him thank you heavenly father amen this opportunity to stand up for our God given unilienable rights thank you heavenly father for paying the inspiration needed to these police officers to allow us to exercise our rights to allow us to send a message to all the tyrants the communists and the globalists that this is our nation not theirs that we will not allow the American way of the United States of America to go down thank you goodbye and omniscient omnipotent and honor present creator of God for filling this chamber with your white light of love your white light for filling this chamber with patriots that love you and that love Christ thank you divine omniscient omnipotent and omnipresent creator God for blessing each and every one of us here and now thank you divine creator God for surrounding us with the divine omnipresent white light of love protection peace and harmony thank you for allowing the United States of America to be reformed thank you for allowing us to get rid of the communists the globalists and the traders and our government we love you and we thank you vamos parar se eu tivesse um balde aqui do lado bom para quem não entendeu o que eles disseram o que o rapaz lá o xamã ficou conhecido como o xamã do Capitólio estava fazendo ele estava fazendo uma oração muito avivada vou usar uma linguagem evangélica aqui dizendo obrigado divino criador porque o senhor veio com a sua luz branca olha para mim está está carregado de simbolismo quem estuda semiótica quem estuda semiótica isso aqui é um caminhão cheio de semiótica ele fala obrigado porque o senhor expulsou os comunistas os globalistas esses que querem os traidores esses que querem destruir nossos direitos que são alienáveis dizemos os Estados Unidos da América o nosso jeito americano de ser de viver obrigado pela nossa liberdade ele foi dizendo essas coisas todas obrigado porque ele falou umas duas ou três vezes por ter destruído os comunistas os globalistas os traidores da pátria e por ter vindo com com tipo com a sua luz branca que ilumina a sua luz branca esse negócio de luz branca a gente tem que voltar lá no Ron Reagan lá nos anos 70 que disse que os Estados Unidos eram a cidade na montanha the city on the hill ele colocou os Estados Unidos como essa usou esse paralelismo bíblico de que a cidade na montanha eles eram esse novo Israel esse destino manifesto foi mais uma vez atualizado com o Ron Reagan tá certo? e um último vídeo que eu vou mostrar pra vocês é do Brasil a teologia do domínio alá Tupiniquim alá Tupiniquim deixa eu compartilhar a minha tela Angeli me ajuda de novo tá bom? tô aqui pra isso vamos lá vamos assistir um pedaço dessa oração da senhoria da senhora excelentíssima primeira dama do Brasil aleluia 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 obrigada Jesus obrigada por essa manhã onde podemos sentir a tua presença aleluia 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 oh Deus tu és poderoso Senhor tu és poderoso pra salvar a nossa nação Jesus tu és poderoso Senhor pra curar a nossa nação aleluia obrigada Jesus obrigada pelo teu amor incondicional Senhor obrigada porque o teu espírito se faz presente a vossas vidas Deus haja um avivamento na nossa nação Senhor haja um avivamento Senhor do legislativo Senhor do executivo do judiciário Pai tendo as tuas mãos sobre a nossa amada nação Senhor nós declaramos Pai que a nossa nação é do Senhor aleluia nós declaramos que só o Senhor é poderoso nesta terra Pai abençoa Senhor abençoa Senhor as mães do nosso Brasil coloque a mão no coração delas Pai direcionamento sabedoria compreensão para educar os seus filhos no caminho justo e reto e que antes de tudo Senhor eles tenham amor por ti Senhor que eles tenham amor e tremor Senhor pela tua palavra Deus abençoa Senhor os filhos desta terra Senhor que eles estejam com corações voltados para ti Senhor nós cremos numa geração santa e curada e restaurada pelo sangue de Jesus aleluia aleluia não nos desampara Senhor por favor Jesus oh Deus obrigada Jesus obrigada pela tua presença abençoe Senhor a cada um que está neste lugar Pai Senhor como é bom sentir a tua presença como é bom Senhor saber que o Senhor está no nosso meio Pai abençoa cada família aqui representada Jesus abençoa os líderes Senhor desta nação abençoa nossa igreja viva nossa igreja desperta tua noiva Senhor Jesus obrigado Senhor por esta manhã que o Senhor continue conosco Senhor que só venha sair das nossas loucas o que está no teu coração louvado seja o teu nome Senhor nós te amamos te bendizemos e rendemos toda honra toda glória ao Senhor muito obrigada Deus nós te amamos Jesus amém 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 Exatamente Falou nada né Falou nada Amém Eu quero abrir para perguntas a gente já está em duas horas de live não, peraí peraí você não falou de uma coisa importantíssima amigo o efeito Donald Trump e Jair Bolsonaro e essa questão do Estado laico só para religiões não cristãs é verdade vamos lá mas já vão pensando nas perguntas de vocês pessoas vou falar desses tópicos então esses três vídeos eles são conectados de alguma maneira o fundamento teórico que está por trás deles um pesquisador da área de religiões comparadas ou sociologia da religião ou mesmo de linguagem que é a minha área e a área também da Ângela fica refestelado com esses três vídeos porque eles estão carregados de simbolismo a primeira senhora que falou no primeiro vídeo ela era ligada ao Donald Trump e aí eu quero defender a tese da professora Anteia Butler ela diz por que os evangélicos se aliaram e nunca e nunca criticaram abertamente o Donald Trump ela diz que eles são cúmplices do Donald Trump porque Donald Trump simboliza o que eles são o que eles pensam o que eles diriam e o que eles sempre quiseram dizer e ser com todos os palavrões que ele fala com todos falou, fala ele está vivo ainda com todas as coisas reprováveis ele é não o 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 não o George W. Bush ele é o símbolo do presidente evangélico estadunidense o Donald Trump e aonde é que entra o Bolsonaro e essa relação promíscua que os evangélicos brasileiros tem com Jair Messias Bolsonaro é exatamente a mesma e aqui é a minha observação e a minha utilização da tese da professora eu quero eu quero utilizar a tese da professora para fazer esse apontamento eu quero dizer usar o mesmo método teórico que ela utilizou de fazer essa pesquisa e ela ela enumera se você ler o livro dela ela vai dizer assim ela vai dizer porque que os os evangélicos do do Bible Belt os evangélicos pro-armamentistas e os evangélicos do do agronegócio estadunidenses são tão trumpistas exatamente pelos mesmos argumentos que a bancada da Bíblia da bala e do gado são bolsonaristas no Brasil é interessante como essas essas esses paralelos são como essas coisas são paralelas na realidade como o Jair Bolsonaro é uma emulação é uma cópia é um plágio do Donald Trump sem tirar nem pôr ele é um plágio a palavra que define é essa uma cópia pirata ele se inspira no que acontece nos Estados Unidos inclusive no que acontece no meio teológico estadunidense foi tão engraçado que na semana passada uma política falou que Jesus tinha uma arma uma AR-15 no dia seguinte ele falou a mesma coisa sim é impressionante impressionante você analisar que ele está muito antenado ele utiliza do mesmo discurso que o Donald Trump usava ele utiliza das mesmas palavras vazias da linguagem carregada a gente chama isso de loaded language em inglês é um termo da linguística é linguagem carregada palavras que falam muito mas não dizem nada preenche preenche deixa a audiência empolvorosa mas não significam absolutamente nada é o Jair Bolsonaro ele faz jogo de palavras o tempo inteiro palavras de duplo sentido e a mentalidade evangélica é exatamente voltada a esse jogo de palavras está todo o tempo rodeada desse jogo de palavras as músicas evangélicas jogam com as palavras as pregações dos púlpitos jogam com as palavras o terrorismo religioso joga com esse jogo de palavra vazia cuidado boquinha o que vê cuidado olhinho o que vê cuidado mãozinha o que toca o salvador do céu está olhando para você está aí nesse terrorismo psicológico que todo evangélico sofre sofreu e sofre vamos dizer assim porque isso é uma violência de alguma maneira é uma desonestidade de nível master e eu diria e me aventuraria a dizer que os evangélicos que ainda apoiam na pesquisa do data folha ontem mostrou que tem um grupo de evangélicos que já abandonaram o barco do bolsonarismo mas esses que permanecem ainda no bolsonarismo como fenômeno religioso porque o bolsonarismo é um fenômeno religioso e ele é uma espécie de fenômeno parasita dentro dentro como é que eu digo dentro do movimento evangélico o bolsonarismo é um movimento parasita dentro do movimento evangélico o pessoal pensa que tirando o bolsonar dali eles vão acabar com a teologia do domínio do movimento evangélico com todo esse controle financeiro com todo esse controle econômico o pessoal pensa que eles não são simplesmente fantoches e parasitas mesmo dentro do movimento é um movimento dentro do outro sim então não vai não vai eliminar eles continuam atuando em todas as áreas da sociedade haverão outros haverão haverá bolsonarismo sem Bolsonaro e haverá e haverá bolsonarismo à lá progressista também importante enfatizar isso é haverá haverá bolsonarismo à lá progressista eu preciso dizer as pautas são outras mas o o miolo é o é o mesmo o que move é igual o sentimento é igual no nível de linguagem é igual no nível de controle de manipulação de terrorismo é igual o Bolsonaro é só figura coadjuvante nisso pode ser quem esteja no poder é impossível que qualquer governo tenha sucesso sem o lobby evangélico não haverá exceção do lobby evangélico tanto é que o o Lula está reconhecendo o valor dos evangélicos está aí sem a teologia do domínio ninguém sobe ninguém fica no poder até o Zelensky usa a teologia do domínio até o Zelensky a gente viu teologia do domínio no Brasil até com a Sara Winter com os 300 de 300 de deão que ela quis fazer lá os 300 lá de Brasília a gente a uclanização do Brasil também era um negócio que envolvia a linguagem religiosa isso mesmo necrosimbiose gostei dessa desse conceito então é é importante aí aí a janela de o vento isso mesmo maravilhosa Sueli meu sonho é bater papo com vocês duas gente não percam vamos ter em julho live com Sueli Feliziane aqui no canal não percam nossa live maravilhosa aliás vocês duas são maravilhosas Sueli dá de 10 dá de 10 então assim é pensar nisso né de como essa teologia do domínio faz essa relação vou usar a tese da professora os evangélicos brasileiros que ainda apoiam Jair Bolsonaro são cúmplices dele por isso não se coram diante da vergonha aliás vergonha é um sentimento que foi perdido por esse pessoal porque eles estão fundamentados de que Jair Messias Bolsonaro é o escolhido de Deus assim como Donald Trump era eu tive nos Estados Unidos há poucos meses atrás e eu fiquei na vamos fazer assim faz o menino do boteco e eu tive na Geógia eu fiquei mais de um mês na Geógia e é impressionante lá eles chamam de Redneck essa turma do interior dos Estados Unidos como tinham bandeiras e crentes uma cidade pequenininha que eu fiquei lá dizendo Donald Trump não perdeu a eleição foi fraudada várias em todos os lugares tinham essa bandeira na Geógia e olha que o Trump perdeu na Geógia mas para vocês terem uma ideia de como isso é forte de como isso conrói o pensamento o imaginário a linguagem e isso vai ser parte da nossa realidade aqui agora eu vou fazer um exercício de futurologia isso vai acontecer no Brasil em 2023 agora no final desse ano depois de outubro um dos campos férteis onde essa história vai ser contada propagada e sustentada vão ser nos públicos das igrejas brasileiras dizendo que o Bolsonaro não perdeu a eleição aliás se tiver a eleição tem esse detalhe mas assim isso quer dizer o seguinte os crentes vão ser que vão colocar as bandeiras de que o Bolsonaro não perdeu a eleição e a gente vai ter esse embate bastante interessante e pode ser que aconteça essa mesma oração do xamã do Capitólio lá em Brasília como é que a gente lida com isso eu quero deixar as perguntas aqui para a gente estar pensando porque os tentáculos da igreja evangélica e da teologia do domínio que é a mola propulsora porque no Brasil a gente tem isso potencializado pela ganância da nossa cultura que é a cultura da vantagem a lei de Gerson outras coisas aí você tem que ler Roberto da Mata que é o pessoal da antropologia social que vai lidar com essa formação do pensamento brasileiro Darcy Ribeiro outros caras mas mas vamos dizer assim essa coisa da lei do pensamento da vantagem nossa brasileira juntado com a ganância do neopentecostalismo da teologia da prosperidade teologia do domínio virou um como dizem na minha terra um sarapatel isso vai dar muito trabalho vai dar muito problema mais pra frente porque a gente vai ter essa versão do Capitólio Tupiniquim com chofar pode anotar com bandeira de Israel com bandeira de Israel com chofar com gente chorando assim como a primeira dama estava fazendo isso na Câmara dos Deputados essa sessão de oração foi na Câmara dos Deputados isso não foi numa igreja isso não foi no templo isso foi numa sessão da Câmara dos Deputados eu lembro que em 2003 2003 há 20 anos a Câmara dos Deputados fez a primeira semana dos evangélicos e ela convidou os missionários várias agências missionárias eu era missionário nesse tempo e ela chamou das organizações para irem numa sessão solene era o João Paulo Cunha que eu acho que era o presidente da Câmara dos Deputados em 2003 não vou lembrar agora mas era um deputado do PT e eu lembro daqueles deputados fazendo uma sessão solene e os missionários lá sentados inclusive eu também estava lá meu passado mas tem que falar essas coisas para dizer para vocês que isso é muito mais antigo isso está muito mais presente não é um movimento de hoje isso está lá desde o comecinho dos anos desde o desse processo de democracia nova do Brasil e esses crentes foram ganhando terreno e eu quero recomendar para vocês o livro do nosso amigo Max Cassin Max Cassin que vai falar desses bastidores dos pentecostais em Brasília House of Cunha o livro do Max Cassin nosso amigo que infelizmente nos deixou ano passado mas é a tese de mestrado dele que ele terminou antes de falecer por Covid e foi publicada no ano passado logo depois que ele faleceu mas vale a pena ler porque ele vai falar desses meandros todos dos pentecostais na Câmara dos Deputados então vale muito a pena vocês lerem House of Cunha tem uma pergunta aqui da Sueli tá eu tenho uma pergunta vocês acham que essas pessoas realmente têm fé? então fé é uma coisa muito subjetiva a gente precisaria definir fé mas assim eles têm religião eles têm ideologia talvez fé também fé fé é subjetivo fé tem a ver ao mesmo tempo que tem essa fé corporativa identificada por um grupo maior mas tem essa coisa mais particular mais pessoal mais individualizada né então eu não diria eu não sei se se a palavra fé eu diria talvez ideologia eles têm ideologia se eu fosse traduzir talvez encontrar um sinônimo Sueli seria ideologia eles têm uma ideologia e essa ideologia é baseada no código no código religioso deles aí sim aí faz eu pra mim faz todo faz todo sentido tem um comentário aqui inclusive eu achei interessante que colocaram que é a elite que usa os religiosos né pelo que a gente viu aqui da exposição do Wellington brilhante né é a questão de que a elite é constituída pelos religiosos sim a gente não tem como separar a elite das igrejas a elite da religião dos evangélicos porque são os evangélicos que estão na elite e que estão manipulando e controlando toda a situação então não é um caso de ah estão só se aproveitando da igreja evangélica ou dos evangélicos pra se eleger não são eles que controlam mesmo né então não não é possível colocar eles como como vítimas ou instrumentos quando na verdade quem está movendo as peças são eles como como bem o Alívio falou que o próprio bolsonarismo né até a Sueli usou a palavra perfeita bolsonarismo é um sintoma do problema não é não é o problema em si o problema em si é esse que a gente está falando a teologia do domínio né e nessa questão de fé na minha na minha posição eu entendo que até que alguns tenham e que a fé que é um fenômeno subjetivo é inclusive utilizada pelo sistema pra manter as pessoas presas a ele exatamente porque se a gente partir do princípio que fé é um anseio pra respostas daquilo que sai do corriqueiro ou então ou então assim principalmente pra quem pra quem é elite pra quem é elite eles estão atrás de respostas eles estão atrás de sentido é é esotérico né o negócio que fé é aquilo que sai do ordinário né digamos da minha situação ordinária da minha situação comum é aquilo que sai do ordinário então é o pós-morte lidar com com a dificuldade da vida com perguntas que eu não sei respostas isso mexe com com fé agora crença né no sentido de de identificação a um grupo religioso a vai além do conceito de fé né porque fé é o conceito de fé e conceito de afiliação religiosa são 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 distintos eu acho que esse pessoal eu não julgaria o nível de fé deles acho que é um nível é uma é um é um nível muito subjetivo mas eu posso julgar o nível ideológico o nível de comprometimento ideológico religioso eu não eu não posso partir para o campo da fé porque é um campo metafísico mas para o campo para o campo histórico crítico e o campo do do da prática do que motiva eles a terem a atitude de irem para Brasília e tocarem o chofá eu sei o que que motiva isso eu sei com que com que que ideologia motiva isso de ir na igreja Assembleia de Deus de Belém do Pará que é a igreja mãe das Assembleias de Deus no Brasil e o Samuel Câmara dizer como disse no sexta-feira passada há uma semana atrás inclusive que o nosso coração bate para o Bolsonaro se nós pudéssemos cantar uma canção nós cantaremos para o Bolsonaro bate bate nosso coração nosso coração bate forte bate alto para o Jair Messias Bolsonaro eu sei o que motiva um pastor dizer isso eu sei o que motiva o Bolsonaro ir na igreja do René Terra Nova que é um dos pais da teologia do domínio da teologia neopentecostal no Brasil importada ir lá nos bastidores encontrar com líderes de agências missionárias nessa reunião da igreja do René Terra Nova eu sei o que motiva isso e esse líder de uma agência missionária pedir dinheiro para mandar para o país pobre com a pecha de que esse país é comunista e o Jair Bolsonaro nessa semana mandar mensagem para ele dizendo que vai ajudar ele a mandar missionários e para fazer uma ação missionária escrita em letras garrafais com letras maiúsculas temos prints temos prints não é nada saiu da nossa cabeça não não, não eu tenho um print eu tenho um líder de agência missionária estou falando com todo esse escândalo que aconteceu essa semana líder de agência missionária em contato direto com o presidente da república encontrou em Manaus no sábado passado lá na igreja do René Terra Nova para mandar dinheiro e gente como missionário gozando-se das relações bilaterais do Itamaraty com esse país o Brasil é um dos poucos países do ocidente que tem embaixada nesse país é impressionante o nível de canaice que a igreja usa as estruturas e instituições de estado e de governo para seu próprio benefício eu sei o que motiva isso isso não é fé isso é ideologia então esse esse nível de influência é sórdido é sórdido é imoral é imoral a Ângela sabe que eu compartilhei com ela algumas coisas eu não sei nem dizer o que eu sinto quando eu vejo esse tipo de de relação de contato de mensagem porque é sórdido como a gente vê o Jair Bolsonaro no descente é sórdido essa associação é sórdida essa associação é sórdida totalmente sórdida sórdida e móbida então a gente precisa tentar entender isso por que que os evangélicos o Jair Bolsonaro imitando gente com covid fazendo pouco de quem morreu por que que eles não se compadecem disso porque eles são cúmplices disso porque ideologicamente eles estão comprometidos com a ideologia a cabeça e a crença crença diferente de fé e a crença de que esse camarada é o escolhido de Deus e representa os valores cristãos eu escuto essa frase trocentas mil vezes e me dá náusea quando alguém diz que Jair Bolsonaro representa valores cristãos e olha que valor cristão pra mim não é muita coisa não então ele representa os valores cristãos dentro disso que nós ouvimos aqui hoje desse mitir agora é algo importante estão pedindo referência sobre isso que nós respondemos é algo que eu pus na live quase a live toda né aqui na legenda e vou repetir as referências bibliográficas estão na descrição aqui da live é só entrar ali tá todas as referências é importante que vocês pesquisem é fácil vocês ouvirem a gente dizer não tá exagerando não onde que tem isso então estamos aqui demonstrando na descrição aqui do vídeo tem referências e não só as referências de livros em português como livros em estrangeiros também tem as eu pus os links das nossas lives aqui na descrição também sobre abuso religioso sobre missão e colonização sobre tradução e tradições as lives que a gente gravou até mesmo sobre as mitologias né da bíblia tá aqui na descrição gente é só inclusive eu já pus na descrição a agenda das lives que nós já temos programadas aqui pro canal tá bem agora em agora em julho vamos ter duas lives com senhorita Bira e com Sueli Feliziani em agosto eu vou ter mais uma live com Felipe Siles sobre música brasileira então aqui vai ter muita coisa gente mas assim é importante que vocês ouçam e quantas vezes for necessário ouçam essa live vejam anotem pesquisem verifiquem esses dados tem muito material assistam os documentários aqui que o Wellington recomendou e principalmente vão na descrição copiem os materiais são materiais importantíssimos as referências sigam Sueli Feliziani que é uma pessoa fantástica também que tem construído muito e que está dando aulas pelas redes sociais não eu quero ser amigo da Sueli Olá Sueli esse é seu amigo não sei de nada mas o negócio é assim o mais importante gente a Sueli é uma pessoa que dá aulas em todas as redes dela não aprende quem não quer porque está tudo à disposição não adianta a gente ficar preso nas nossas ideias não mas isso eu nunca vi não mas isso não é possível só porque você acha que não é possível não significa que não existe e a gente precisa começar a questionar as nossas fontes começar a questionar tudo que nos é apresentado quando a gente fala aqui desculpa o Elito que agora eu preciso só falar um negócio assim o negócio do progressismo que eu particularmente critico bastante nas minhas redes é importante que a gente entenda que não a teologia do domínio ela não está restrita aos fundamentalistas ela não está restrita ao lado conservador da igreja todas as teologias elas estão debaixo da teologia do domínio e até mesmo o fato de você colocar por exemplo eu gosto muito daquele meme o avião bombardeando o lugar e é só colocar uma bandeirinha LGBT no avião e continuar bombardeando e aí você fica você virou progressista mas você continua fazendo estrago independente se você tem a bandeirinha ou não e aí você usa os movimentos dos grupos vulneráveis da sociedade mulheres negros LGBT com teologias que distorcem a bíblia do mesmo jeito que os conservadores distorcem se você quer saber mais sobre isso faça meus cursos eu dou curso de bíblia hebraica antigo testamento novo testamento nós analisamos textos mas é preciso que você se disponha a aprender se disponha a ouvir porque não é professor que ensina é aluno que aprende se você não quer aprender você não vai aprender com duzentos professores depende muito da sua disposição em ouvir pesquisar e levar a sério o que as pessoas estão dizendo com todas as evidências ao redor entende? isso é espírito crítico isso é pensamento crítico além de só repetir o que a gente fala sair repetindo sair copiando o que a gente faz mas você construir o seu conhecimento com pesquisa aprofundada com seriedade com a disposição em aprender isso é importantíssimo e essa é uma das principais razões pelas quais eu convidei trouxe o Wellington eu fico muito grata porque a gente troca muito nos bastidores em off a gente conversa bastante troca muito eu agradeço também em público o seu apoio o seu total apoio até o seu ouvido né amigo e atencioso e compreensivo com todas as nossas lutas que temos dos dois lados né e é importantíssimo que a gente preste atenção em quem está falando e alertando para essas coisas porque eu sei que nós temos um ano difícil um ano complicado de disputas eleitorais de questões políticas seríssimas e essas duas semanas tiveram tivemos notícias e mudanças da política terríveis coisas que estão abalando as estruturas mas a gente não se surpreende quando tem um pastor num escândalo de corrupção a gente não se surpreende porque isso tudo faz parte do jogo e eu digo para vocês isso não vai mudar nada isso não vai destruir o sistema a teologia do domínio vai continuar no controle porque aí quando acontece algo não é porque a gente descobriu não é porque simplesmente escolheram um bode expiatório um boi de piranha para levar tudo para eles exatamente as coisas são bem colocadas gente a gente precisa começar a ficar mais atento e menos inocente no jogo para a gente para a gente se proteger para a gente se cuidar para a gente se preservar para a gente sustentar um ao outro porque é o que nós temos um ao outro a gente é só pião nesse jogo de xadrez como dizem por aí os bispos são a turma da religião a gente é só pião a gente precisa ligar entender quem é aqui nesse tabuleiro tem um um comentário aqui do Antônio Antônio Sena disse vocês vão tirar as dúvidas apresentadas na live qual seria a sua dúvida Antônio desculpa que eu não vi porque eu não estava olhando os comentários todas as perguntas porque eu vi vários comentários agora quando tem aqui o Antônio escreveu então as grandes corporações são controladas pelos evangélicos existe alguma pesquisa sobre isso? o que você quer dizer com grandes corporações? que existem vários tipos de corporações eu citei para você o exemplo lá nos Estados Unidos e no Brasil das bancadas do agro e das armas essas bancadas sim são coordenadas são dominadas por evangélicos lá nos Estados Unidos e no Brasil também infelizmente então não tem nenhuma dissociação agora se a gente pensar assim as big techs aí eu teria que fazer uma pesquisa sobre isso possivelmente você encontre material em inglês sobre isso possivelmente se você usar o Google você vai encontrar a associação dos evangélicos especialmente do que lá nos Estados Unidos é comumente chamado de white evangelicals então é preciso fazer esse recorte porque nos Estados Unidos diferente do Brasil eles são majoritariamente brancos entre os evangélicos no Brasil é o contrário no Brasil os evangélicos são negros e mulheres em sua maioria então é outro recorte social é outro recorte étnico é outro recorte inclusive financeiro então a gente não pode dizer que as grandes comparações brasileiras são dominadas por evangélicos até porque os evangélicos no Brasil são parte de outro tecido social vamos dizer assim outro substrato social lógico também tem milionários evangélicos a gente tem a Donep que a gente já citou no comentário que é uma associação que está levando a Damares e o Augusto Lárez para o seu encontro esses dias por aí a Donep é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno e eles têm encontros seguidos aqui inclusive com aqui em Curitiba a Donep faz encontros regulares com candidatos políticos com vereadores com a Câmara e com os pastores das igrejas de Curitiba então isso é muito comum gente isso aqui tem a política isso é o que eu tenho acompanhado pessoalmente aqui a política em Curitiba que fica no Paranase só para vocês saberem ela é uma roda que funciona a base da igreja evangélica a igreja evangélica e aos encontros e cafés de pastores que vão colocando as coisas na engrenagem uma coisa não está separada da outra de forma alguma é verdade eu concordo com você Sueli eu também eu estou dizendo que isso seja o que dentro dos evangélicos a gente tem substrato de elite mas que a grande maioria dos evangélicos no Brasil são negros e mulheres como recorte social agora é fato que nos Estados Unidos eles são majoritariamente brancos e financeiramente diferentemente da realidade brasileira a gente tem uma desigualdade enorme entre os white evangélicos dos Estados Unidos e os white evangélicos brasileiros ainda que exista uma elite dominante inclusive entre os evangélicos brasileiros inclusive a turma do agronegócio do brasileiro também vai se identificar como evangélica até os cantores sertanejos do Brasil se identificam como evangélicos a gente tem essa coisa aí é verdade você trouxe um ponto interessante de que o Wall Street é dominada por judeus sionistas os calvinistas de Nova York também aliás Nova York foi fundada por calvinistas a Nova Amsterdã calvinistas e judeus que saíram de Recife e fundaram Nova York é preciso lembrar lembrar disso então vocês dois tem que se reunir e fazer um gráfico trocar as figurinhas para fazer um gráfico bem legal é verdade acho muito bacana essa essa área mas digamos assim os Estados Unidos entre os entre os recortes dos estudiosos eles eles delimitam bem o nível de influência sociológica dos white evangelicals em termos de cultura evangélica nos Estados Unidos o que não ocorre no Brasil a gente não tem uma a a a gente não tem um outro lado da moeda sendo verdade a gente não tem uma influência negra na 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 prática evangélica brasileira a gente tem mais influência branca aliás porque a gente tem hoje de influência e foi um ponto que eu esqueci de mencionar é a parte da Rio Song aliás a gente está vivendo o modelo de igreja franquia a gente está tendo esses modelos de igreja por influência do modelo da Rio Song que era uma Assembleia de Deus e virou Rio Song e esse modelo de igreja franquia que copia parede preta as músicas com os mesmos três acordes o mesmo modelo de liderança o mesmo modelo de estudo bíblico o mesmo modelo de igrejas que se reúne em pequeno grupo célula sei lá o nome disso mas a gente tem esse modelo inclusive exportam os escândalos quem assistiu o documentário da Rio Song Discovery Plus vai ver aí que eles exportaram escândalos também para Nova York o filho do fundador foi afastado da função está respondendo o processo de abuso a gente nem esqueceu de falar do escândalo da Convenção Batista do Sul e as mais de 700 mulheres que foram abusadas vítimas de abuso moral, sexual e isso abriu a tampa do bueiro e está saindo ainda todos esses silenciamentos essa tentativa de coerção e silenciamento dessas vítimas que a gente vê a influência por exemplo da Damares no caso da menina do ano passado que foi também estuprada para o aboto a gente não falou disso são tantos tentáculos que esse pessoal tem de alguma maneira e quem assistiu o documentário da Rio Song vai lembrar quem não assistiu eu recomendo assistir qual que é o nome do documentário mesmo? Escândalo de uma mega igreja a Rio Song Escândalo de uma mega igreja a Rio Song está na Discovery Plus acho que quem tem Amazon Prime acho que consegue assistir por lá não sei acho que é mais ou menos isso fazendo propaganda nos estimes aqui mas para você conhecer um pouco mais desse assunto para ver por exemplo que o fundador o presidente da Rio Song tinha reuniões tinha acesso direto a Casa Branca tinha reuniões diretamente com políticos tinha acesso com homens de negócios muito influentes então isso está tudo interconectado de alguma maneira também recomendo um documentário da Netflix chamado A Família esse documentário da Netflix é muito muito interessante porque vai mostrar como um grupo desses da teologia do domínio quer chegar ao ao governo e eles tem um dedo até no Brasil esse pessoal da família A Democracia Ameaçada? não chama A Família então A Família é The Family A Democracia Ameaçada isso isso é uma árvore assim com raízes a capa desse documentário e teve um tem um movimento que começou em 2019 chamado Capital Ministries aliás ele veio para o Brasil em 2019 e plantou uma célula dentro do Congresso Nacional para reunir políticos e pastores e evangélicos para a gente ver toda essa porcalhada que está acontecendo aí essa semana isso teve início lá lá atrás bom mas algum Doni Bueno é ele que está usando esse Viniere Campinas aqui ele comentou isso aqui é esse processo de saída dos holandeses do Brasil após a derrota para os portugueses foi paradoxal uns foram para os Estados Unidos os outros para Palmares tem muito holandês que se se embrenhou no sertão aliás se a gente for lá no sertão lá no sertão da Paraíba no sertão do Rio Grande do Norte a gente vai encontrar muito galego do Olho Azul e eles são descendentes diretos desses judeus do século XVII desses holandeses perdão e também de judeus tem uma cidade no interior do Rio Grande do Norte no sertão mesmo no semiárido chamado Venha Ver que essa cidade era uma corruptela do hebraico de Verha Ver de amigo e aí ficou essa essa corruptela e muitas culturas muita da cultura do interior do sertão tem cultura dos judeus dos cristãos novos dos marranos deixaram lá Recife teve a primeira sinagoga das Américas tem esse negócio aí muito muito interessante mas tem Doni Bueno também é ligado nessa questão da negritude tem que trocar umas ideias nesse lado mas Doni Bueno não serve só para falar de teologia negra vamos lembrar disso principalmente para os pastores progressistas que só chamam teólogos negros para falar sobre teologia negra Doni eu sou fã do Doni Doni é maravilhoso precisamos trocar umas ideias mas é engraçado a gente pensar assim da influência desses povos inclusive no interior do nordeste no sertão inclusive tem a ver com a gente que é da área de linguística o sotaque nordestino tem influência também existe uma teoria que diz que tem influência desses holandeses por isso que o sotaque de Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte são tão parecidos por causa dessa influência holandesa na linguagem eu sei de culturas de folclores que ficaram dos judeus dos marranos dos cristãos novos no interior do sertão inclusive fazendo a pesquisa da minha família que é do sertão da Paraíba tem cultura disso ainda muito muito forte é isso aí tem muito isso eu sou da Paraíba eu nasci na Paraíba e morei no sertão tem que falar isso né para desconstruir que massa é de perguntas perguntas comentários a gente já está com três Antônio espero ter respondido a sua sua pergunta tá deixa eu ver mais quem está é de perguntas todos quase todos ah falaram dos Gideões também aqui sim o Gideões está dentro desse outro movimento de distribuição de Bíblia aliás a gente tem uma live sobre tradução é muito interessante lidar com essa parte porque a tradução também é controlada pela elite então a gente vê que quem aliás desde as traduções dos tempos bíblicos desde da Septuaginta desde todas essas traduções são controladas por uma elite o canon bíblico foi controlado pela elite a redação dos textos bíblicos aí a área de pesquisa da Ângela eu sou metodeiro de gaiato nessa coisa porque eu gosto de mitologia estudo de linguagem mas a área teológica é a área da Ângela eu vou colocar na descrição os links para as lives inclusive para essa de tradução tá aí o pessoal pode assistir depois se quiser fazer maratona de lives vai estar toda a descrição tem uma pergunta aí da Sueli existe alguma sociedade sem religião eu acho que não existe estados não religiosos mas sociedade sem religião eu acho que é porque religião é parte do imaginário de um povo é parte do folclore de um povo pode ter pode ter outro nome pode ter outra prática mas quando a gente faz os paralelos os paralelismos a gente vai perceber que é religião por exemplo eu morei na China por alguns anos e a China é um estado não religioso mas isso não quer dizer que as pessoas não tenham religião na China do contrário elas vão lá no templo budista ou xintoísta alguns são muçulmanos inclusive com algum algum tipo de repressão do estado para que elas não demonstrem religião em público a China é um estado que não propaga essa coisa da religião em esfera pública é um estado laico de fato pode ser que existe estado laico mas eu não sei se existe estado arreligioso existe sociedade arreligiosa até a política pode ser encarada como religião não sei não sei se tem alguns estudiosos que defendem isso eu não sei eu acho que quando a gente lida no campo da linguagem no campo das histórias no campo da da como é que eu posso dizer da mitologia porque religião é mitologia é mitologia refinada quem diz isso é o Harari ele fala isso no homo-deus ele fala isso nas 21 lições para o século 21 ele fala que religião é uma mitologia sofisticada o Harari fala isso várias vezes olha aí quem está mandando beijos minha mãe beijo mãe saudade a minha mãe acabou de me trazer uma marmita que eu nem sei o que é mãe é tudo de bom mãe é tudo de bom bom aqui já aqui já são uma hora da manhã né mas vamos nossa é o mais interessante sobre essa questão de democracia né democracia esses dias um um pastor progressista começou a falar não a gente tem que defender a nossa democracia gente democracia só existe em Nárnia tá gente se você acha que você está vivendo uma democracia é você deve estar lendo muito muitas crônicas de Nárnia você está em outro planeta você está em outro universo outra realidade que democracia só existe para alguns beleza vamos 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 pensar antes de falar porque quem controla quem controla a linguagem quem controla as histórias quem controla vou usar a palavra que está tão gasta mas que foi roubada da gente do campo da linguagem que é a narrativa quem controla a narrativa controla inclusive o sagrado no sentido do sagrado do imaginário eu quero colocar o sagrado nesse campo do imaginário não quero desmerecer o sagrado de ninguém mas ele como fenômeno antropológico ele entra nesse campo do imaginário inclusive a democracia também entra nesse campo do imaginário na realidade uma pessoa que mora numa comunidade soberania nacional soberania nacional é um mito é um mito ninguém entende o hino nacional é um mito eu estava semana passada eu estava ouvindo o hino nacional eu estava assistindo um evento e aí tocou o hino nacional e aí eu chorei na hora que eu escutei o hino nacional acho que é porque eu estou com saudade de casa acho que eu estou tem isso né memória emocional memória emocional eu moro aqui na Espanha então faz tempo que eu não escutei o hino nacional e aí eu chorei aí eu fui pensando só na letra da pensei assim pô o que é que que é enganado a pessoa que escuta o lábaro que ostentas estrelá me diga o verde louro dessa flâmula eu falei assim é pra chorar mesmo né porque pra entender tem que pegar o Aurélio né pra ler junto porque ele vai entender uma pessoa que mora numa comunidade o que que vai falar lábaro que ostentas estrelado diga o verde louro dessa flâmula paz no futuro é só memória emocional mesmo porque eu não tenho nada a ver com a realidade é memória então assim verás que o filho teu não foge da luta como é isso então a gente fica assim são os mitos como a gente vê né que a história da independência né aí o 200 anos de independência do Brasil não é uma conversa foi um acordo de compadres ali foi uma confraria ficou tudo certo não teve morte não teve sangue não teve cavalo era um burro toda essa coisa né foi tudo uma o Dom Pedro tava com diarreia até o cara que fez a pintura no óleo confessou que aquele ali não existia que aquele ali foi da imaginação da cabeça dele e a gente fica assim tá vamos comemorar 200 anos de coisa né é muito legal a gente pensar assim e será que religião também não entra nesse mesmo escopo de narrativas que a gente às vezes dá muito valor então assim eu só tô lançando perguntas no ar a gente não não tocou aqui vou fazer um disclaimer né a gente tem a gente não fez esse disclaimer no começo em nenhum momento eu quero atacar nenhum grupo religioso específico minha crítica que não é a nível pessoal é a nível filosófico ideológico o que motiva esses evangélicos a pensarem assim eu não tô atacando nenhuma instituição pelo simples fato dela ser instituição não tô atacando os evangélicos pelo simples fato deles serem evangélicos então é entender que a gente tá lidando aqui no nível corporativo do pensamento de onde essas ideias surgiram como elas surgiram e como elas aparecem nos fenômenos e na história então a gente tá aqui nutrido e municiado de método histórico de método linguístico de método filosófico método de pesquisa então a gente tá aqui trabalhando com esses com esses paralelos com essas premissas com com nesse ambiente então não é o ambiente do ataque gratuito não é o ambiente do do como é que eu posso dizer da discórdia ou do rancor ressentimento não grata né o povo gosta de achar a gente de ressentido né de ressentido como eu falei que fui missionário né então é é possível e como eu falei que eu fui parte desses movimentos então é possível pensar alguém dizer ah ele tá falando isso porque ele não é mais missionário porque ele não é bolsonarista não tem nada a ver uma coisa com a outra mas é pra você que tudo que eu a gente conversou aqui hoje a gente tá partindo de pressupostos teóricos leituras e e e fatos né a leitura da história a leitura de um fato histórico pode ter nuances diferentes mas isso não elimina os fatos dessa história e é preciso também dominar metodologias pra fazer fazer análise é por isso que a gente eu eu repito muito isso não adianta só copiar o que a gente faz não adianta só repetir o que a gente diz se você não sabe fazer análise com metodologia análise com pensamento crítico com distanciamento dos fatos você precisa ter saber interpretar os dados que você tem na frente pra saber analisá-los né eu tô vendo aqui o que o Afonso colocou mito mito nem sempre é mentira a gente tem inclusive ah eu acho que é mito é mentira sim nem sempre é mentira né no campo no campo da literatura não nem sempre é mentira não é isso que eu queria dizer mito nem sempre é mentira no campo da literatura não é mentira então a gente precisa entrar nesse desconstruir alguns conceitos né e algumas algumas construções de palavras mesmo né elas precisam passar por esse processo opa até onde eu agradeço a fala da Sueli porque muitas vezes por a gente procurar o distanciamento nas nossas falas a gente acaba invalidando das nossas emoções isso é fato Sueli tem razão que a construção e a criação da reflexão científica filosófica ela não pode invalidar as nossas emoções as nossas experiências né e por isso eu quero aproveitar o gancho e convidá-los a assistir as nossas lives sobre abuso religioso sobre abição e colonização os links estão na descrição em que a gente compartilha as nossas experiências pessoais eu acho que muita gente que está tendo contato agora com a gente né então pode não saber até que ponto foi nosso envolvimento nesse mundo e por quanto tempo né e por quanto tempo foi mais da metade da minha vida só pra você ter uma ideia mais da metade da minha também a gente a gente tem e realmente a gente a gente traz isso até esse esse disclaimer né é também consequência de muita coisa que a gente levou na cabeça de ser desacreditado mesmo quando a gente estava trazendo analisando dados e esse disclaimer tem muito mais a ver com me perdoem se emocionar porque a gente já levou muito na cabeça por abrir por denunciar por falar a gente Wellington e eu já perdemos tudo por causa disso então a gente procura esse distanciamento pra que as pessoas busquem por si mesmas pra que elas não se deixem levar pelo pré-julgamento sobre o descrédito e a invalidação das nossas emoções porque é muito comum que haja essa invalidação só porque a gente fala algo que nos toca pessoalmente né então agradeço Sueli por ter dado esse toque porque é realmente importante a gente trabalhar isso nesse sentido né as pessoas não tem noção né a gente toca nessa caixa de Pandora que é a igreja evangélica e os seus tentáculos e a gente corre risco até de vida porque a gente desse nesse mundo ameaça a gente mas ameaça mesmo igual aconteceu ontem com o delegado que prendeu o ministro o ministro passou foi ameaçado no meu caso eu também fui ameaçado alguns anos atrás né quando resolvi não ceder a uma série de abusos religiosos então assim a gente mantém esse lugar equidistante né de distância segura né mas a gente sente por isso quando eu falei que eu não consigo nem descrever o que sinto quando eu vejo essas associações da igreja do líder do líder de missões com o presidente da república e essa troca de favores eu não sei nem dizer vou dar uma de clareza de espectro eu não sei nem dizer o que eu sinto tem nem nome o que eu sinto né então acho que é importante né hoje a gente mantém essa distância saudável pra nossa saúde mental nossa saúde emocional pra nossa sobrevivência como 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 ser mas isso pra mim é objeto de estudo hoje eu eu estudo essa essa parte do fenômeno religioso especialmente atrelado a linguagem especialmente atrelado mas sem sem nenhuma pretensão de defender nenhuma instituição religiosa e não defendo nenhuma delas pra mim algumas algumas delas são piores que máfias do poderoso chefão nesse nível nível de máfia nível de nível de matar e cortar o corpo em pedaço isso que aconteceu no na Amazônia tem dedo da teologia do domínio pra vocês terem uma ideia digo isso sem medo de errar sem medo de errar que isso tem dedo de crente no meio então é nesse nível é nesse nível da gente ver o complexo foi a Deise que comentou aqui várias vezes na live o complexo de milicianos e traficantes do Rio de Janeiro que fizeram o complexo de Israel então é nesse nível esse nível de gente e a gente precisa entender que a gente está lidando com esse tipo de gente esse tipo de gente vai pro culto no domingo esse tipo de gente apertou 17 com toda a força e continua defendendo o mito aí a torta e a direita e 99% dos missionários são bolsonaristas isso é um isso é um um dado muito interessante a Ângela e eu éramos obrigado Sueli um abraço pra você também nós éramos parte de movimento missionários até o bolsonarismo isso é importante a gente dizer e 99% dos missionários que eu conheço e que eu sei que são são bolsonaristas são cúmplices e são colonizadores então é é isso então a gente a gente rompeu esse ciclo de violência a gente ganhou equidistância e a gente fala hoje denunciando pra que mais mais pessoas não sejam violentadas abusadas enganadas não se permitam nesse ciclo mas e não cai nos tentáculos da da teologia do domínio acho que é isso quero agradecer demais antes de eu dar a palavra final pro Wellington quero agradecer a toda a participação de vocês eu acho que foi de primeira vez que teve assim uma participação de bastante gente numa live e eu tô aprendendo ainda a mexer aqui na tecnologia agradeço demais ao Wellington pela paciência e por ter me ensinado tanto também até mesmo nessas coisas tão simples de tecnologia o Wellington tem sido uma força pra mim desde que eu saí da missão e não foi uma saída fácil e principalmente porque basicamente eu tive que sair assim romper bruscamente pra poder ficar bem pra poder ficar livre e isso nos custa tudo né e quero agradecer também a todos os que deram palavras de força mandando abraços né é importante que a gente se mantenha juntos se mantenha trabalhando e trocando e construindo juntos se apoiando esse apoio é fundamental eu agradeço todo o carinho que eu recebo nas redes e quero desafiá-los né a tomarem um tempo depois olharem aqui na descrição cada referência no final das referências também fiz uma divulgação do podcast aqui do nosso amigo não sei se vocês sabem o Elito Barbosa do podcast chamado Calango Sagrado lá no Spotify vai lá aqui na descrição eu pus o link do podcast dele que ele fala sobre esse mundo das religiões e dos mitos quem gosta de Star Wars vai amar o podcast dele eu já estou esperando o próximo episódio então sigam aqui nas redes o Wellington está em todas as minhas redes também e assistam as lives façam uma maratona de lives aqui na descrição estão as nossas lives também tem muita coisa legal que a gente gravou e todos vocês são convidados a fazer os meus cursos eu preciso fazer minha propaganda porque é uma maneira de a gente eu comecei a lecionar online esse ano tem sido um grande desafio para mim com questão de câmera com questão de crises de ansiedade e tudo mais e é uma forma de eu começar a ter o meu sustento próprio coisa que eu não fiz eu trabalhei a vida toda como missionária como voluntária dependendo do sustento dessas igrejas dessas teologias de domínio e agora que a gente está tentando sobreviver o Wellington na aula de inglês e eu estou lecionando cursos na área de bíblia as questões todas relacionadas às teologias bíblicas e você pode acessar os cursos tem um link aqui na descrição também para você achar meus cursos também são todos muito bem-vindos a estudar essas questões e ver que não salva um gente cada um quer usar a bíblia para os seus próprios interesses e a gente precisa saber reconhecer isso quando vê tá muito muito obrigada Wellington você foi brilhante foi melhor do que eu imaginava você tem uma memória incrível eu admiro você pela sua coragem pela sua paciência e pela sua resistência e eu agradeço demais por você ter aceitado esse convite muito obrigada então fique à vontade para falar o que você quiser dessas palavras finais tá bom obrigado pelo convite foi um privilégio eu só consegui fazer isso porque eu tomei um copo de sangria teve que ser teve que ser regada um pouquinho de álcool né porque falar dessas desistências a sangria desculpa sua mãe está me mandando abraço abraço ela é linda eu tenho que conhecê-la pessoal você tem que ir lá um dia conhecer ela então muito obrigado por quem ficou esse tempo todo foram mais de três horas de conversa espero que vocês tenham conseguido ver o que eu vejo e conseguido entrar nessa narrativa que eu tentei fazer com vocês me sigam nas redes vai ser um prometo seguir vocês de volta e interagir com você eu estou bem ativo no Twitter no Twitter é onde eu expresso mais minhas ideias é onde eu falo mais o que vem e onde eu sou mais ácido nas minhas críticas a teologia do domínio e ao movimento evangélico e ficam convidados se vocês quiserem seguir obrigado interajam sigam a Ângela façam os cursos da Ângela para vocês não caírem nas garras da teologia do domínio para entenderem sobre sobre Bíblia assistam as outras lives que ela vai ter uma live que eu não vou aliás as lives que eu certeza vou ficar acordada de madrugada porque eu sei que vai ser em julho eu vou estar de férias vai ser a live com a Bira com a Celita Bira e a live com a Sueli eu faço questão de assistir e comentar com vocês eu vou estar até de madrugada assistindo porque eu sei que eu vou estar de férias agora em julho mas muito obrigado um beijão para todos e todas e privilégio estar com vocês valeu pessoal muito obrigada beijo para vocês acessem as nossas nossas redes vocês são os heróis da resistência por terem ficado até o final com a gente aqui e que vocês tenham tenham esperança para continuar firmes e resistir beleza essa essa tem um domínio é um gigante mas a gente continua vivo enquanto a gente estiver vivo a gente vai resisti-lo beleza abraço até mais pessoal tchau 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 tchau